Eu vou zerar 100% do jogo Stickmin Collection Nesse jogo eu sou esse boneco de graveto E vão aparecer pra mim em várias decisões Dependendo do que eu escolher, uma coisa acontece E geralmente elas são bem ruins, né? E o meu objetivo é ficar muito horrível Fugindo da polícia e do governo Encontrando todos os mais de 20 finais que esse jogo tem E todos os personagens E o jogo começa com esse banco aqui Nosso primeiro objetivo é invadir ele E agora a gente tem que arrumar a forma que a gente vai fazer isso, véi A gente tem 6 opções Usar uma pá, TNT, um teleporter, laser Uma bola maluca Que que é isso aqui, véi? E a gente se disfarçar de tinheiro Olha só o bichinho aqui embaixo, véi Bom, eu vou começar com os explosivos, mano Acho que faz mais sentido, né? Eu vou ter que quebrar essa parede Esse mic, é... Deixou cair e se auto explodiu, véi Foi uma falha, mano Com isso, cara, a gente tem que clicar nesse botão aqui De tentar novamente e escolher uma nova opção Porque explosivos a gente sabe que não funciona, véi Inclusive isso aqui faz um barulhão, né, mano? Acho que o melhor é cavar com uma pá, meu Porque faz mais sentido, né, véi? Ninguém vai te notar cavando Beleza, ele tá com a pá, tá super feliz Começou a cavar, tá? Tá cavando... O que aconteceu? Ele acertou alguma coisa? Que isso? Ah, não Ele chegou numa bomba lá embaixo, moleque Acabou sendo explodido de qualquer maneira, véi Que porcaria falhou de novo Nunca cave pra baixo Ah, esses dois já foram Então a gente vai tentar o teleporte Beleza Ele tá com o teleporte Eu não sei que negócio é esse Eu não sei se vai teleportar ele lá pra dentro É, teleportou ele pro meio da parede Meu Deus do céu, ele tá preso Não deu certo, véi É uma tecnologia nova Depois vai ficar melhor Não tenta ela agora, não Então, é Vamos tentar essa bola doida aqui pra quebrar tudo, cara Ele veio aqui com... Meu Deus do céu Que isso, véi Ele vai quebrar tudo, cara Tá, o policial tá vindo Isso não é uma boa coisa É, o policial falou pra ele voltar, véi Deu ruim, deu ruim, deu ruim Agora só faltam esses dois Não é possível que eu não vou saber como é que entra, véi Agora tem o laser, beleza O laser abriu, abriu A brima caiu na cara dele Meu Deus do céu, véi Não é possível, cara Tá Então o que faltou a gente tentar é o do dinheiro, né, mano De se disfarçar de dinheiro, tá Então tá vindo um carro lá na rua Ele se disfarçou de dinheiro Ficou parado pra pegar ele Só que passaram direto, mano Não, pera Eles voltaram Ó, eles quiseram colocar ele, véi De verdade, caraca Eles tão perguntando Por que que tem um banco aqui? Eu acho que é só um copo, você sabe? Ó, isso faz sentido Será que tem um banco no meio da prisão? Isso não faz o menor sentido Mas de todo jeito, desse jeito Eu acho que ele conseguiu entrar, né, mano Deu certo, cara Deu certo Só que ele foi... Ah, não Ele foi visto, porcaria, cara O que vai acontecer com ele, mano? Ele vai ser preso? Episódio 1 Escapando da prisão E agora eu tô aqui na prisão, cara E você? Você tá livre Ó, vão liberar a gente? É, não Na verdade, porcaria, hein Que porcaria, hein, mano Mas eu tenho pacote, pelo menos, véi Ele não quer perder o emprego Mas acho que vai ter algo útil nesse pacote aqui, hein Vamos ver o que tem dentro, véi Que a gente vai poder usar pra escapar, cara Tem um bolo? O quê? O que tem nesse bolo? Isso aqui não é um bolo É tipo uma bolsa, mano E tem seis coisas, mano Caraca Que toideira Tem um celular Esse teleporter de novo Que eu não vou usar nada Nem... Não, não É uma bebida Parece que tem uma pinça Um negócio aqui Um lança-foguetes E essa furadeira doida, mano Cara, eu vou tentar esse... O que eu faço? O que eu usaria, hein? Eu usaria a furadeira doida, né, mano Não parece ser muito doido Eu vou usar ela Beleza Chegamos dela Ele tá começando a ligar Funcionou, funcionou Puxou ele pra baixo É, não sei se ele tá vivo, né Ah, tá Ele apareceu meio que num banheiro, mano Aqui a gente tem duas opções, véi Vou usar um opacitador Que eu, sinceramente, não sei o que faz Vou usar esse negócio aqui Mas a gente tem que fugir, ó Que a porta aqui, ó Tá vendo? Ela tá fechada, cara Eu vou usar esse opacitador Que eu tô curioso pra saber o que que é, véi Aqui, ó É só você mover A barra azul pra direita Que você vai ficar meio que invisível E você vai conseguir passar por objetos Tanto que eu passei pelo próprio chão E caí tudo, véi Que isso? Eu tô caindo tudo, mano Que noideira de história é essa, cara Eu tô indo pro fundo da terra, mano É, tá Deu uma falhada aqui, né Eu fui pra dentro da terra, véi Eu tenho que achar a solução disso aqui, mano Então não foi desse jeito, véi Eu vou voltar, cara E eu vou tentar a outra opção, mano A crowbar, cara Tá, beleza Eu consegui abrir esse boneiro Eu tô indo pelo cano Que não é muito... Muito legal, não, né Ih, rapaz Os policiais me viram, não Corre, 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 corre Eu vou só a mainhunt aqui, mano Os caras tão me perseguindo É, eu tinha que ter desviado deles, né Mas eu não consegui Tá, tá, pode Eu vou tentar de novo, vai Como é que eu desvio? Desvia, desvia, desvia pra cá Beleza Desviei bem É, não sei se desviei bem, não Tem um cara na minha cola aqui, né Mas tudo bem Entra na porta, entra na porta, entra na porta Que isso? Entra na porta não O cara deu uma cambalhanta Fugiu do guarda, véi Agora tem alguém lá no... Que isso? Na fuga, véi Que isso, cara Fique pronto Fique pronto pra quê, mano? Que doideira é essa, cara? Ah, beleza, beleza A gente vai conseguir entrar lá, cara? Será? O que eu achei que fazer, véi? Eu não entendi nada Falou pra eu ficar pronto Não é o que aconteceu Acho que aparece algum botão aqui Pra eu apertar, véi Eu não entendi, cara Já tô apertando, já tô apertando, hein Ó, falou pra eu clicar Eu consegui clicar e desvende tudo, véi Ó, ó Consegui me defender mesmo, véi Perfeito Que brabo, é Agora o policial tá com medo, né Rapaz, mãe Agora só tá com medo, né Eu sou maioral, eu sou maioral Olha lá, ó Esquece, esquece O policial se rendeu, cara Com isso eu vou conseguir escapar da polícia? Deu certo? Ó, eu tô muito feliz, véi Mas deu muito certo, mano Caramba, cara Mas, é Eu só consegui um final, mano Tem três finais diferentes, cara Eu quero conseguir os outros também, mano Então se eu clicar aqui em mapa, mano Deixa eu ver, cara Eu consigo voltar pro começo, véi Perfeito, cara Da outra vez eu escolhi a drill, mano E a gente viu o que aconteceu, velho Dessa vez eu vou escolher o celular, cara Talvez eu tento chamar alguém, tá aqui, família Eu vou chamar um advogado, mano Ó, tá aqui Setembro, dia 9 de setembro No distrito, não sei o que Aí a gente começou num julgamento aqui, mano Tá lá o juiz, meu advogado Aí eles tão contando toda a história aqui, mano Contando aqui, não sei o que E começou um julgamento muito louco, mano Em resumo, esse cara aqui tá falando Que viu a gente se disfarçando de dinheiro lá atrás E, obviamente, com isso a gente queria entrar no banco O nosso advogado falou que não Que ele tem uma evidência Que a gente não queria entrar lá pra isso E tá aqui seis das evidências que a gente pode pegar, cara Tem aqui uma filmagem O teleportador, aquele clássico A própria coisa do dinheiro Mas eu acho que a filmagem pode ser mais interessante, velho Eu vou colocar ela, cara E vou clicar aqui pra apresentar Toma essa O que é isso? É, evidência, óbvio É evidente isso daí E como isso prova alguma coisa? Mas como assim, é? Não prova nada? Que isso? Não, não, não Pera aí, deixa eu tentar de novo Ah, velho Por causa que minha evidência foi muito ruim, cara Falaram que eu sou guilty, mano Culpado, cara Então eu vou tentar de novo com uma Se a câmera de segurança não funcionou, mano Eu vou tentar O equipamento misterioso Vou mostrar Toma essa O que é isso? É evidência, é Mas em resumo, cara O juiz viu E falou que aquilo lá não serve pra nada de novo, velho E de novo eu sou culpado, mano Então eu tenho que tentar de outra forma, tá? Então eu vou tentar Acho que o que faz mais sentido É a sacola do dinheiro, né? E aqui, ó Tá mostrando Como a sacola ainda tá amarrada Talvez prove alguma coisa De que realmente eu não entrei desse jeito no banco Não sei, velho Eu nunca entrei, né? Mas tudo bem Sim, esse é o saco onde o real se escondeu Eu, ele, no caso Se eu realmente tava no saco Como é que ele amarrou o laço do lado de fora do saco? Faz sentido Como é que ele tá amarrado se eu tava preso, né? Pois é, faz sentido Ele não fez isso Faz sentido, cara Se eu tivesse me escondendo no saco Eu teria que ter amarrado o saco Só que é impossível Feito isso Em resumo, ele tá falando Que eu tava lá naquele saco de dinheiro E que, na verdade Tinham colocado eu dentro do saco Pra esconder meu corpo E colocado no banco Pra ninguém perceber O que não esperavam É que eu teria acordado na hora Infelizmente, mano Isso conseguiu convencer o juiz, velho Tanto que ele tomou uma decisão Tá, mano Será que eu vou ser liberado, velho? É isso Eu não sou culpado, cara Not guilty Eu não sou culpado Olha só, velho Eu consegui um dos segundos finais, velho Eu tô conseguindo os finais rápidos, hein, mano Mas aqui na própria cela Eu não tentei todas as opções, mano Eu tentei aqui A furadeira e o celular O que acontece se eu beber esse... Essa bebida esquisita aqui, cara? Tá, peguei a bebida O que ela vai fazer? Comecei a tomar, é Vai me dar algum superpoder, mano? Pera, eu consegui parar o tempo? Olha isso, cara Tô parando o tempo, mano Caraca Que isso? Eu consegui arrastar a grade E sair lá de boa, velho Os policiais tão todos parados É isso, cara Ninguém tá notando, mano Eu tô levando o policial pra... Pra onde que eu tô levando? Joguei... É, joguei no lixo, no caso, né O cara tá lá comendo o donut, beleza Até peguei o donut dele Comi Tô bem de boa, velho Eu não consegui escapar assim, né, cara? Ó, eu escapei bem de boa, velho Pera aí Vai acontecer alguma coisa comigo? É... Eu morri, é... Tá escrito aqui Efeitos colaterais incluem Náusea Dores de cabeça Rápidos ataques no coração, quê? Então eu acho que esse do... Do suco aqui A gente já viu que não dá certo de forma nenhuma, né? Eu vou tentar o teleporter de novo, cara Beleza, tentei ele Vou apertar E ó, eu fugi, mano Meu Deus do céu Ó pro lugar que eu fugi, mano Que porcaria, velho Meu Deus do céu, mano Pô, eu fugi pro lugar que os caras estavam treinando tiro Pelo amor de Deus, mano Tá, tá Então esses quatro aqui a gente já tentou Vamos tentar rocket launcher Que vai ser engraçado, cara Peguei uma Ó, ela se abriu toda Parecia uma panela antes, né? Eu vou ligar, eu vou ligar Explodir, eu taquei Eu taquei num cano que vai voltar E vai me atingir É sério isso? Pelo amor de Deus, mano Isso só pode ser brincadeira, cara Tá, tá, tá Eu vou tentar esse file aqui Que eu não sei pra que que é, mano Só sei que esses daqui, ó Teleporter, drink, rocket launcher É uma porcaria Vamos tentar esse aqui que ele pode me ajudar Aí aqui tem duas coisas diferentes, velho Eu posso tentar abrir a porta Ou serrar aqui a janela, mano Eu acho que a janela faz mais sentido, velho Eu acho que o cabo aqui dentro Tipo, eu sou um boneco palito, né? E a porta anda muito na cara, mano Então eu vou tentar a janela, cara Beleza, eu tô serrando ela Perfeito, consegui tirar um cano Já consegui passar Só que, é Eu tava, tipo, no décimo andar E acabei tomando tanto de queda Deu ruim, né? Tá, então não tem jeito, cara Vamos fazer a mesma coisa Só que dessa vez tentar a porta Pelo a janela não dá pra fugir, pela vista, né? Beleza, tá dando pra cortar a barra Cortei de um lado, cortei de outro Fugir Só que que isso? Eu tinha que clicar, velho Eu não tava preparado, mano Que isso, cara? Você tem os reflexos de uma estátua Mas como é que eu ia conseguir, mano? Tudo bem, tudo bem Agora eu já sei que eu tenho que clicar, velho Cliquei, cliquei Eu tava clicando, velho Tava clicando, não foi? Ó, tô clicando que nem doido aqui, vai Ah, eu tenho que clicar aqui do lado Será que é isso? Tá, cliquei, 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 cliquei Ataquei o policial Aí tem que clicar do lado Ataquei, beleza Eu clico mais em algum lugar agora? Ih, rapaz, tá chegando outros dois policiais, mano Tá, beleza Eu consegui me esconder nessa sala Aí tem aqui duas coisas que eu posso pegar, mano Uma cadeira Ou esse negócio de granadas aqui, né? Um cinto de granadas Um cinto de granadas parece ser mais legal, né? Vamos pegar ele, cara Tá, beleza Meu Deus do céu Eu taquei os caras e veio pra mim, velho Eu sou muito pra morra, mano Pelo amor de Deus, cara Não, 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 não Vamos tentar a cadeira então, velho A cadeira é o poderoso Eu posso subir aqui, ó Pra escapar pelo esgoto, mano Eu posso escolher dois lados Eu posso ir tanto pra esquerda quanto pra direita E eu vou tentar Os policiais tão pra esquerda, né? Não sei se é uma boa ideia ir pra lá Mas eu vou tentar, mano Beleza? Eu tô calmamente aqui Indo pelos canos, cara Os policiais lá tão conversando E eu caí na mesa de jantar deles, velho Não deu muito certo, cara Não deu certo Tá, tá, tá Então vamos tentar diferente, velho Eu vou pela cadeira Em vez de ir pra esquerda Eu vou, óbvio, né? Pela direita Que não vai ter policial nenhum Ah, beleza Eu tô passando pelo cano Eu não vou cair na janela de novo, não, né? Tá, não, não, não Eu tô no telhado Eu vi que não dá pra cair pela janela Aí, aqui tem quatro coisas que eu posso usar, cara Eu posso usar um jetpack pra sair voando Um paraquedas Uma corda que você atira com isso daqui Ou aquele negócio de limpar banheiro, velho Que parece ser muito interessante de usar, mano Ah, será que isso aí vai me prender pra eu poder escapar, velho? Não é possível, cara Olha isso, tá funcionando, mano Eu tô conseguindo escapar, cara Deu certo? Quê? Esse que deu certo? É sério? Não, não, não Não é possível Como é que os outros vão dar errado, cara? Agora eu tô curioso também, velho Olha, eu posso abrir aqui o mapa, ó E voltar pra lá, velho Eu não escolhi, por exemplo O paraquedas, cara O paraquedas faz muito sentido, né? Eu tô aí com a mochilão do paraquedas Eu me joguei Vai falar que o paraquedas não vai abrir Beleza, eu abri ele Não tem paraquedas Eu só tinha uma lata de Coca-Cola, velho Mas que porcaria, hein? Mas que porcaria, velho Meu Deus do céu, cara O que acontece com o jetpack, mano? Tá, vamos ligar ele Beleza Tá, ele nem funciona Ele nem funciona, né? Ele nem funciona Na verdade, ele funcionou Só que aí eu... Pera, deu feio Só que voltou o jogo E eu não consegui controlar nada E voltei pra minha celda, velho Pelo amor de Deus, mano Ele tá dizendo aqui Toma várias horas de treinamento com o jetpack Pra antes você conseguir controlar um, cara Então, é Eu tenho que tentar outro Não, não Jetpack de novo, não Pelo amor de Deus Tá, velho Já entendi Jetpack não Faltou a corda, cara O que a corda vai fazer? Eu tô conseguindo descer, beleza Só que eu caí? É isso? Eu sou um pamonha? Ah, mas eu sobrevi? Eu sobrevi? Eu sobrevi, velho Perfeito Acho que eu consegui escapar também Meu Deus do céu Fiquei aqui pelo carro, mano Meu Deus do céu, cara Mas aí é um azar do caramba também, né? Tá dizendo aqui, mano Que eu já consegui 14 dos 18 finais, velho Tá vendo aqui, ó 14 dos 18? Se eu clicar aqui no mapa, cara Mostra todos que eu já consegui, mano Já consegui todos do telhado Todos da corte Todos da cela Do armário também todos Mas aqui, ó Tá um de dois Acho que eu não consegui todos, não, cara Deixa eu clicar nessa parte, ó E acho que tem algum final diferente por aqui Que eu não entendi o que eu faço, cara Beleza, eu derrotei todos eles E não, mano Eu voltei pra cá, velho Eu não entendi, velho Pra cá eu já entendi Calma, calma Talvez eu não tenha que derrotar todos os policiais Eu vou só derrotar o primeiro O segundo Eu não vou derrotar ele Foi pego, beleza Tá, esse é o outro final que faltava, mano Entendi Eu não peguei esse final, cara Tá, beleza Falta mais três finais aqui Que eu não entendi como é que eu pego, velho É logo na entrada da prisão, ó Ah, eu lembro quando eu tava batendo com os policiais Vocês lembram, cara? Que eu fui super brabo Eu dei o Matrix muito louco Mas eu não quero isso aqui, mano Eu quero saber do final que faltou, velho Nessa área aqui faltou pegar duas saídas, então, velho E só deu correr dos policiais E bater na peraí Perfeito, mano Já tô com 16 e 18 finais, velho Eu quero todos, cara Outra coisa que eu não fiz aqui, cara Foi ir pra baixo, né, mano Então eu vou apertar aqui, velho Que eu não vim por esse caminho antes, velho Meu Deus do céu, mas que porcaria, hein Mas que porcaria, hein, velho Eu só escorreguei e caí, cara Tá, já foram uns 17 finais Faltou mais nu, mano Tá, agora eu vou... É... Esse era o final que faltava? Não, não, pera Esse eu já peguei, velho Eu não tinha ido pra cima, mano Pra cima eu não consegui, velho Deixa eu tentar ir pra cima, beleza É, bater nesse poste eu não consegui E tá aqui, mano Eu consegui todas as falhas, cara Que eu não sei se é uma coisa boa, né Mas, mas, mas Mas eu queria fazer o jogo inteiro, mano Então tá justo, cara O interessante é que depois da gente escapar da prisão A gente ainda quer roubar um diamante, cara Então tá aqui o prefeito Com um diamante muito brabo Aqui no museu, né Excursão arqueológica, turista Que boideira essa, hein Aberta E eu tô vendo isso na TV, né, obviamente E eu quero esse diamante, mano Porque eu quero ficar milionário muito rico Então eu pego as chaves, acho que do meu carro, né E eu tô indo pra cima desse banco pegar o diamante, velho E lá vamos nós, mano Eu tenho duas opções, velho Eu posso ir escondidinho Ou eu posso dar uma de maluco Explodir todo mundo e entrar, cara E vai ser exatamente o que eu vou fazer, né Eu já tô aqui com o meu poçante, ó O que é isso aí, velho? É uma arma que eu vou tirar? É um patinete! Tá de brincadeira, né? Não, isso só pode ser brincadeira, velho Dá um chute, dá um chute Eu passei direto Acho que eu não cliquei em nada, velho Deu ruim, né Tá, vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Dá um chute Acertei! Tá, beleza Eu só consegui um dos guardas, né Eu não consegui os dois Tá, tá Deixa eu tentar de novo Tudo bem Eu vou dar uma cabeçada neles Deu certo! Eu entrei! É, só que... Só que... Tá, o pessoal viu que eu tô entrando, mano Tem um vazão direto pra sessão medieval E estão preparando pra me pegar, velho Só que eu tô que nem maluco lá no meu patinete, velho Eu preciso de um escudo! Pô, não deu nem tempo pra eu clicar, velho Mas que porcaria, hein Tá não, cara, tá não Tá bom Eu quero um escudo Escudo, beleza Quero um escudo pra me proteger Consegui me defender e passar deles Eu não sei se vai dar bom, né Eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei Eu entrei pra pegar o diamante Tá, eu vou colocar ele numa cesta Pô, isso é brincadeira, né Coloquei na cesta o diamante E é tão pesado que ele me jogou pra longe, velho Então vamos tentar com o cabo Tá, beleza Eu tô conseguindo trazer o diamante com o cabo, velho Perfeito, cara Estão lá os pamões da segurança contando história Blá, blá, blá E tá lá eu com o patinete roubando o diamante, velho Deu certo, cara Só que a polícia tá me perseguindo, mano Tá, usa, usa um galho, usa um galho Tá, conseguiu usar um galho pra escapar, beleza Só que eles vão pegar o diamante de volta, né Não foi muito inteligente, velho Tá, tá, tá Vamos na peste de novo, vamos na peste de novo Tá, a outra opção é usar uma pedra, beleza Tá, o que eu falei com essa pedra, hein Tá assistindo o policial, beleza Tá, só que agora tá vindo o policial no mar Não vai, não vai, não vai, velho, velho Que isso? Uma bolha Que isso? Eu usei uma bolha pra me defender, velho Que doideira, cara Consegui fugir deles, velho Tá, 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 tá Só que a ponte tá aberta, mano Pera, eu fui preso, cara Coloca só as bolsas onde eu posso avê-las, cara Tá aqui o diamante Tá aqui, ó Eu pego o diamante ou o drive Drive É, eu tentei dirigir e deu ruim, né Não deu certo, velho Tá, tá lá o diamante também Mas e se eu não fizer nada, cara O que será que acontece? Eles me acertam, tá É, também não funciona Também não funciona, né Então acho que a única opção que sobrou Pera, eu posso clicar aqui no carro também, né Mas eu vou clicar no diamante, cara Ó, eu consegui fugir Tá, eu vou cair em um lago, mano Que doideira, velho Eu consegui sobreviver, mano O diamante tá ali do lado ainda, velho Eu consegui escapar, cara E eu consegui o primeiro dos três finais do jogo Fora os 40 falhas que dá pra ter, velho Inclusive, mano, olha isso, cara Isso aqui foram todos os momentos que eu passei pra chegar aqui, velho Eu não peguei todos os caminhos, cara Então vamos começar no começo, velho O que aconteceria se eu tivesse aqui, ó Na parte que eu tava correndo E se direcionasse... É, no caso eu não selecionei nada, né Mas deixa eu tentar de novo Se eu selecionasse pulo, cara Eu vou pular E eu também só acertei um dos guardas, né Não deu certo Não dá pra pular de uma parte nesta Tudo bem, tudo bem E com isso, ó A gente completou que essa área E pegou todos os finais, cara Pra próxima A gente tá aqui na área medieval E eu escolhi o escudo, mano Mas eu vou escolher... É... Então, eu tentei... Eu não escolhi nada, no caso, né Mas eu vou escolher a lança A lança O que a lança faz? Meu Deus do céu Mas que vergonha, hein A lança não serve de porcaria nenhuma, mano Tá, e se eu escolher... Esse negócio doido aqui De acertar os outros, velho Eu fico preso no telhado E... E dá ruim pra mim, né Tá, entendi, entendi, entendi Mas eu peguei todos os finais Dessa área aqui também, mano Ela tá clarinha aqui 3 de 3, tá vendo? Perfeito, cara Agora, aqui na parte dos diamantes Eu lembro que tinha duas escolhas, velho E se eu não escolhi nada, cara? É isso que faltou, né? Aí eu sou pego, né Isso aí é evidente É isso que tava faltando, mano Entendi Alguns finais, mano Que a gente não pega São falhas, né São coisas que a gente não fez, cara É só a gente não fazer nada, entendeu? Aqui, por exemplo Eu não sinto o sinal de não fazer nada Que é esse daqui, perfeito Consegui mais um final A próxima opção aqui É da granada É... Essa daí também que eu não fiz Olha, eu tenho que escolher a granada, ó Tá vendo? Pra eu poder tentar acertar no cara Só que é... Vai me explodir, velho Tá aí o próximo final Beleza, cara Nessa área praticamente tudo foi feito Só faltou a área final Eu selecionar o guarda, cara O que acontece se eu selecionar o guarda, mano? Como selecionar? Ah, primeiro a defensora Eu comecei a falar com o guarda E eles só me atacaram, velho Não deu certo, cara Não deu certo, mano Dessa escolha aqui do patinete, cara Eu aparentemente consegui todos os finais, mano Mas eu posso voltar pro começo Em vez de escolher entrar que nem louco Eu posso escolher entrar na maciota, cara Devagarzinho, tranquilo Então vamos tentar isso daqui Pra ver o que acontece, velho Tá, beleza Qual que é o meu plano, mano? Nossa senhora Eu tenho muitos planos, velho Eu posso tentar o teleporter de novo Pelo amor de Deus Uma picareta Olha que eu acho que eu já vou tentar, cara O que a picareta vai fazer, tá? Eu vou tentar quebrar o lugar E veio... E veio um creeper É sério que veio um creeper me explodir, mano? É, aparentemente tinha algo naquele bolo E ele usou pra escapar E depois eu fui demitido Ah, isso é o cara da prisão, velho Que maneiro, cara Pera, pera Essa história do creeper funcionou, mano? Que doideira, cara Ele realmente explodiu aqui o lugar lá Tudo bem, eu sobrevivi Agora eu posso usar um avião Uma arma Ou uma bomba, mano Eu vou tentar usar a bomba, cara Taquei no cara e me acertaram, né? É isso aí, velho Eu posso tentar usar também o avião Tá, os guardas ficaram malucos Com isso... É, pera, o quê? Tá mostrando aqui quais lugares que eu posso entrar Se é pra cima ou pro lado, né? Tá, beleza Tá aqui, então A sala onde está o diamante Que eu acho que eu tenho que ir, né? E tem essa sala retrô aqui, mano Essa sala retrô a gente não foi, né, mano? Pra ela, cara Beleza, passei quando o guarda Eu tava olhando, perfeito De lá eu consigo já ver o diamante, velho Só que tem os guardas, né? Jesus, tem ainda mais opções nessa sala, velho Que doideira, mano Tem aqui uma pokebola Um cogumelo Um alien E de novo aquele negócio Pra abrir porta, velho Tá, eu quero tentar a pokebola O que a pokebola vai fazer, velho? Que isso, cara? Eu capturei os guardas Pra batalha pokebol, mano? Que isso, eles jogaram o Joey E eu joguei o Missigno Que isso, bugou tudo Que doideira é essa, cara? Que final doido é esse, mano? Tá roubando muito erro com o jogo, velho Deu, deu, deu erro Deu erro, bug no jogo, tá? Caraca, que maneiro, velho Tá, vamos tentar o cogumelo, cara Comi o cogumelo, fiquei gigante, velho Que nem o Mario mesmo, cara Agora eu tô fartando Quanto pra derrotar eles? Ah, essas balinhas aí não vão fazer nada comigo Esquece Esquece que eu tô entrando, filho Aí eu acabei rachando aí O ovo de dinossauro, né? Isso não acontece O ovo de dinossauro pegou o cara Mas eu vou conseguir pegar o diamante, velho Funcionou, mano É, eu fui acertado com uma pedra, né? Mas eu acho que funcionou, mano Tá, teve a maior batalha lá, mano Mas eu tô conseguindo fugir, velho Tá aqui, mano Em algum lugar bem longe, cara Senhor, talvez você queira ver isso Estou recebendo leituras de caos em 10.6 É o lugar onde tá lá o museu, né? Meu Deus, tá aqui um chefão, velho É mais de oito E o que será que eles querem fazer lá com o museu, cara? Aperte um desses botões pra lidar com o problema Que botão é esse, velho? Que doideira! Tem aqui quatro botões que ele pode apertar, mano E eu que tô controlando a mão dele, velho Tem aqui um botão de radiação Botão de porcentagem com zero Esse do satélite E esse da engrenagem, cara E eu posso apertar aqui? Não Aqui eu não posso apertar, velho Acho que são os botões Então eu vou apertar na radiação Apertei! E agora começou a vir uma bomba nuclear Pra aqui pra cima, velho Tá, 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 tá O que eu faço, mano? O que eu faço, cara? É, pelo visto, eu não faço nada, né? É, é, deu ruim, né? Não tem nada o que fazer, velho Deu muito ruim, mano Então tá, outra opção sem ser essa É o satélite, cara O que o satélite vai fazer? Que isso, mano? Tem um satélite com um pocão lá no céu, velho Não sou o que? Um câmera verrado? Que isso, velho? Me explodiu você o todo Pô, não, velho Pô, não Essa aí não fez o menor sentido, velho Tem aqui também o da porcentagem zero E caiu aqui uma calculadora Pô, é que tá aparecendo a calculadora? Tá apertando 1, 3, 3, 7 Dividido por zero da... Que isso? O mundo tá colapsando, mano Mano, isso não tem o menor sentido, velho Que finais são esses, mano? Tá, então se nenhum desses 4, 3 daqui funciona Só faltou a engrenagem, velho Vamos tentar ela, cara Beleza, é Que isso? Caiu uma moção maluca no negócio Vê, que doideira é essa, cara? Tá acerrando tudo Mas eu tô vivo ainda, mano Eu tô vivo ainda Tá o policial, ele foi atacado Tô vendo ali uma saída de emergência E ó, até peguei aqui um colecionável, cara Que interessante, hein? Será que eu consigo escapar? Foge do robô, rapaz Foge do robô, cara O robô tá doido aqui atrás de mim, mano Que isso, cara? Tá, eu consegui fugir Eu consegui fugir E ó, o diamante Ele apareceu, cara Ranking épico, cara Eu consegui o segundo final do jogo, mano Perfeito, cara Com isso, mano Eu posso voltar pro mapa E ver aqui as outras opções que eu tinha, cara Aqui, por exemplo Na sala dos jogos Eu escolhi a pokebola O cogumelo Mas eu não escolhi, por exemplo Sei lá, o alien E ó, eu posso ir coletando aqui Esses quadros, velho Que interessante, hein, cara É, e o alien É, o alien Ele só me atacou, né O alien só me atacou, velho Não deu certo, cara A outra opção é essa crowbar aqui Beleza E que eu vou pegar ela E é Eu sou atacado por um monte de bicho do alien De novo, velho Não deu certo, velho Não deu certo, cara Tá, então daqui eu consegui Todos os finais, velho Aqui, mano Aqui teve uma saída diferente, né, velho Em vez de eu ir pra sala retrô Eu podia ir pra sala direto do diamante, né, cara Enquanto esse cara não tá olhando Então eu vou pra lá Perfeito Yeah Ele, ele, ele me, ele me viu Ele, ele, ele me viu, velho Não deu nada certo, cara Voltando ainda mais um pouco, cara Aqui, ó Eu escolhi a bomba de primeira, velho Mas eu quero saber, por exemplo O que acontece se eu deixar o tempo correr E eu não escolher nada Vamos ver, vamos ver O tempo tá acabando Ih É, eles só me acham, né Mas pelo menos eu peguei um dos finais aqui Que faltava, mano Ele já tem 24 de 40 Agora, eu acho que o que faltou Foi o da arma, mano Então eu peguei aqui a arma Só que a arma tá sem bala, mano Então não adiantou de nada, velho Eu fui pego pelo policial, cara Tudo bem Com isso a gente volta mais um pouquinho, cara E a gente vem pra essa área aqui, mano Zero de quatro, cara Porque eu escolhi a picareta E eu consegui ir de primeira, mano Deu muito certo, cara Então vamos tentar outra, mano Eu tenho aqui um raio de ficar pequeno, cara Eu vou me acertar com ele Eu fiquei pequenininho, mano Olha o tamanho da grama, cara E eu consigo passar por esse buraquinho da parede Só que tem uma minhoca gigantesca aqui mesmo É sério isso? É, não é gigantesca, né Ela é pequena Só que pra mim era gigantesca E acabou me atacando, velho Não deu jeito Então um raio de ficar pequeno não dá certo E um liquidificador? O que você quer dizer, mano? É literalmente um liquidificador? Não, na verdade é aqui Torne você um líquido Desse jeito você consegue passar por qualquer objeto É fantástico de usar Gadget Gabe Aprovado Eu não sei se vai dar certo não, né Mas eu me tornei num líquido E eu passei pelo chão e morri, né Não deu muito certo, né É, tá, tá, tá Então esses três aqui a gente já foi Vamos tentar o teleporter mais uma vez, cara Um dia ele vai funcionar, né Funcionou? É, ele me jogou pra onde? Ah, ele me jogou pro telhado do museu, cara Tá, beleza Deu certo Só que tem um policial ali, mano Consegui passar dessa parte pelo menos Posso usar uma moeda Um tranquilizador Uma pílula da invisibilidade Isso é interessante Ou um Falcon Punch Que é o golpe famoso do Smash Bros, né A pergunta é Qual que eu vou querer pegar aqui, mano? Eu vou tentar a pílula da invisibilidade Parece ser interessante, cara Funi, beleza Que invisível eu consegui passar pelo quadro desse jeito, velho Ó É, o jogo falou O que aconteceu? Eu perdi você Mas isso não tem sentido, cara Eu fiquei invisível Era pra ter conseguido Porcaria, hein Tá, tudo bem, tudo bem Eu vou tentar o Falcon Punch Falcon Punch Punch É, só que pelo visto eu sou um fracote, né Tá dizendo aqui Só uma pessoa é capaz de dar esse soco, cara Que é o Falcon, né Óbvio A próxima é que eu posso tentar uma moeda? Será que uma moeda vai destruir o cara? Eu posso tentar uma moeda, cara Tá, quer uma moeda nele Ele falou Olha, olha uma moeda Não sei se eu consegui passar, velho Perfeito Agora eu tô aqui na ponte, cara Só que o que aconteceria aqui se eu escolhesse o tranquilizador, mano? Só pra eu saber, cara Acertei o guarda É O que aconteceu? O que aconteceu? É Voltou pra mim o tranquilizador, velho Eu não entendi nada, cara Ele bucejou e voltou pra mim o negócio? Mas voltando pelo caminho da moeda Tá, eu tenho três opções aqui, velho Eu posso cair Usar um rifle de buraco de minhoca aqui E uma corda, mano Tá, eu vou cair, velho Não parece ser muito inteligente, né Eu caí bem no diamante E eu fui de base, né Não deu muito certo, né Vamos tentar de novo Se eu usar uma corda, cara Pra cair Parece ser mais inteligente Beleza Cai Cai certinho Ih, funcionou, mano Beleza Cheguei no diamante Mas deixa eu voltar Eu tô curioso pra saber o que aconteceria com esse rifle de buraco de minhoca, cara Taquei ele O diamante Taquei ele aqui em cima E deu certo Não, é Não, não Agora eu tô subindo e voltando É tipo um portal E aqui ainda vem uma explicação muito louca Do que tá acontecendo, velho Essa arma de portal contém um fluxo quântico gerador Que propela energia Um valor de 400 É que não interessa, mano Eu não tô entendendo nada desse negócio aqui, não, cara Então vamos voltar aqui pra corda, cara Que essa aqui deu certo, né Nessa área aqui temos duas opções Usar um martelo Um cortador de laser, velho Olha que doideza isso aqui Eu vou usar isso aqui mesmo, velho Tá Vou cortar outro laser Ih, cortou, né Tá Não deu certo Não deu certo Vamos usar o martelo Um tapinha quebrou o vidro Peguei o diamante E tá na hora de correr, hein, velho Ah, eu consegui me esconder Perfeito Eu tenho aqui o quadro do Bob Esponja Não sei porquê, né E a pergunta é Como é que eu fujo, velho Eu tenho um canhão, um queijo Um pedaço de madeira Vamos usar o canhão, né É Canhão, canhão Entra no canhão, vai Corre a cabeça não, pamonha É Ah, eu fui jogado até aqui Deu certo isso? É, não, não deu certo não Não consegui passar pela porta aqui de saída Não deu tão certo não, velho Perfeito Então vamos tentar usando um pedaço de madeira Tá Eu tô tentando ser jogado com ela Fui jogado até aqui, perfeito Ih, deu pra escapar, velho Deu pra escapar, cara Mas, é O que aconteceria se eu voltasse aqui, ó E usasse o queijo, cara Tá Comi um queijo O que que o queijo vai fazer, hein É, tá, tá Um queijo não faz nada, né Isso aí já era o esperado, né Um queijo não vai fazer nada, pô Mas, beleza Eu tô aqui fora Tem um cara muito louco aqui com guarda, velho Ele tá doido aqui, esse guarda aqui, cara Eu posso escolher diamante Pular Pegar o guarda Ou o riff, velho E eu acho que vou escolher o diamante, cara Tá, beleza Eu taquei o diamante na cabeça dele Não deu muito certo, né Não, não deu certo sim Eu consegui escapar Perfeito, velho Funcionou, cara Esse aqui foi um dos finais que faltou, mano Eu tô aqui ricaço, mano Cheio da bufunfa, velho Que eu ainda não consegui 35 falhas, mano Então, não, pera Na verdade eu consegui 35 Ele faltou 5 aqui, né Então deixa eu voltar, velho Que nessa do diamante, por exemplo, ó Eu quero ver o que acontece se eu pular, por exemplo Pulei E... E eu caí E fui pego, né Isso era meio óbvio, né Se eu usar o rifle O rifle dele tá lá Peguei o rifle Mas tá certo, hein Atirei nele Eu consegui errar todos os tiros E não deu certo, né Ele tá falando aqui Mano, esses jogos de tiro fazem parecer que é tão fácil Mas não é tão fácil, pelo visto, né Outra opção é pegar o cara Vai lá, é Eu fui pegar o cara e eu escorreguei E caí pela escada, velho Pelo amor de Deus, mano Como é que eu não consegui fazer essa besteira, cara Tá, tudo bem, mano Com isso sobraram aqui 2 finais que eu ainda não peguei, velho Que foram esses do começo, cara Aqui, se eu não me engano Dessa vez eu entrei com teleporter, cara Faltou entrar Um capacete anti-gravidade E as botas saltadoras Então vamos tentar o capacete primeiro Coloquei ele na cabeça Ativei Olha, anti-gravidade, cara Então eu consigo voar, mano Tá vendo? Só que é Depois que eu vou Eu não consigo parar, né Eu fui pro espaço Faz sentido O outro é a bota Eu pulei com ela Sobe no telhado, sobe no telhado Eu saí pulando pro outro lado Não, cara Que isso? Pelo amor de Deus Eu caí no mar, mano Não, velho Mas com isso, mano Eu consegui todos os 40 finais dessa área E uma coisa que faltou Foram essas bios aqui, mano Pelo visto em cada capítulo Olha só Ainda faltam alguns aqui pra eu terminar Tem vários personagens Que eu posso clicar neles Pra saber mais sobre, cara Então deixa eu clicar aqui neles Pra entender melhor, velho Será que eu consigo? É, não funcionou com nada, né Ó, consegui a bio dele Realmente clicando, velho Que interessante E agora marcou aqui o personagem, velho Todd Slimmons É difícil trabalhar várias horas no museu As horas que você dorme Ficam todas zoadas Ele tá tentando fazer o melhor Aí aqui ele mostra os personagens, mano Que interessante, cara Então eu voltei a jogar desde o começo Pra conseguir todas as bios De todos os personagens E depois de um tempão jogando Olha só Eu já consegui todos da primeira parte, velho Perfeito, cara Agora eu vou conseguir da segunda E depois de um tempão Finalmente, cara Eu consegui todas as bios aqui Do capítulo 2 E agora E isso a gente vai pro episódio 3, cara Infiltrando na aeronave Como é que começa a história? Tá lá Eu, né De boa Eu não tô bem não Tô num avião aqui, né Ora, ora Olha quem finalmente decidiu acordar Tá aqui os guardos, ó Você é bem difícil de capturar Mas com suas habilidades em jogo Você é perfeito para o trabalho Ó A gente teve um problema com um grupo Chamado Clan Cartola Nós sabemos que eles são culpados Mas não temos provas Você vai se infiltrar na aeronave deles Pra conseguir essas provas E a gente não precisa nem Lembrar da sua ficha, né Você escapou da prisão Tentou vários roubos E até roubou o diamante A gente tem várias expectativas de você Eu fui sequestrado pelos militares, cara Faça o trabalho certo E a gente vai retirar esses problemas seus O Charlie vai ajudar você Que é esse cara na nave Encontre uma maneira de derrubá-los E será um homem livre Aí começamos, né A gente já conseguiu já um monte de bio Aqui do pessoal, cara Dessa vez eu não sou burro, né Eu já vou pegar aqui Enquanto eu vou jogando, véi Tá aqui, ó Esses aqui são do governo Da Govich Que é do governo E esses aqui são dessa Topat, mano Dessa instituição maluca, véi Do Topat Clan Esse é o líder Tem um pessoalzinho aqui Que é o que eu vou atacar, né, mano Então vamos lá, cara O que a gente tem? A gente tem aqui Mãos que esticam Tem essa arma aqui de corda Perfeito Essa bola de canhão E... Headset, é sério? Eu vou tentar a mão que estica, véi Beleza, eu fui tacado aqui pra dentro do barco E eu acho que eu consegui entrar, hein, véi Funcionou, mano Perfeito E agora que eu tô aqui dentro, véi Eu tenho essa bola pra usar Os 100 pontos de energia Caraca, que é isso? Eu tenho uma habilidade, cara Que é... Me matou, né Não deu muito certo Tudo bem, não A gente tenta de novo Eu vou tentar a bola, cara Coloquei a corrente lá Trouxe a bola E pelo visto eu consegui escapar, mano Só falando, né Eu ouvi alguma coisa? Não, não ouvi nada Perfeito Tá, tá, tá Eu fui pego Eu já consegui? Caraca, eu já consegui o cofre deles, véi Caramba, cara Mas tinha um ursinho dentro E não serve de nada Então... Isso aqui não foi Não foi que eu consegui, não, véi Na verdade foi um falho, mano Nato falho esse daqui, cara Vamos voltar pro começo, véi E esse da Osh, cara Aqui não deu muito certo, né Vamos tentar, então Com a bola de canhão Tá, beleza Tem uns palhões aqui Beleza Que tão lá na aeronave deles E eu cheguei do nada, véi Perfeito, cara Chegou a hora do ataque, mano Eles vão, obviamente, querer me atacar, né, mano Esse pamã aqui falou que vai me segurar, véi Mas eu tenho aqui umas opções Pra usar contra ele, véi Uma arma laser Uma cadeira Um foguetão Eu vou usar uma laser, né, véi Óbvio, cara Comecei a atirar ela Funcionou? É, não Na verdade A gente tá aqui usando a terceira lei de Newton, né Então Eu, na verdade Eu usei o laser E como você pode ver Antes eu caí do avião, né Então vamos tentar diferente com o foguete Ah, beleza Comecei a voar Perfeito O cara tentou me atirar E é Eu fui burro E me... E me bati Na parede do negócio, né Isso era meio óbvio, véi Vamos tentar a cadeira, cara Beleza Subi numa cadeira E eu comecei a rodar rapidão Mano Tanto que eu consegui passar pelo cara, véi Perfeito, mano A gente aproveita e coleta algumas pios aqui, né, cara Tem esse pamonha cuidando aqui da construção Fique de olho no investigador dentro de uma bola gigante Não, isso é sério Não parece sério não, né E o cara tá querendo me acertar, mano Cê viu? Então eu tenho que sair Eu tenho que sair Não deu tempo, mano O cara me acertou com a bola, véi Tá, então vamos desenvolver mais rápido, mano Sai Sai da cadeira, beleza Ele não conseguiu acertar, véi Perfeito Eu fugi Tá, o cara tá lá atrás de mim Tentando ativar as portas Pra eu não fugir Corre, corre, vai Usar Eu não deu pra usar nada, véi É muito rápido Tá, vamos ser mais rápido dessa vez Vamos usar aqui o metal Que isso é uma luva de metal, beleza Peguei ela E não serveu pra nada Pra acertar a porta, né Ficou uma porcaria lá, né Então a segunda opção, deixa eu ver Esse aqui, cara Feijão Comecei a comer um monte de feijão Soltei uma bufa gigante Que me deu velocidade Pra conseguir fugir, véi Isso é sério Jesus amado, cara Tem mais um cara preso aqui, beleza Esse cara pamonha Que fica, pô Tá tentando me prender E eu tenho três opções, véi Usar o metal Usar, bem Um foguete de pulo E usar uma calça de robô Isso aqui parece interessante Eu vou usar isso aí, véi Beleza, liguei Comecei a andar na parede usando isso E será que isso funcionou? É, eu caí É, não, não, não É, não funcionou, né Não funcionou, tá, tá bom Vamos usar o pulo com foguete, cara Eu atirei pra baixo Saí pulando E eu cheguei, cara Funcionou Só que aqui tá Aqui tá Acho que é o chefe deles, véi Ele me pegou, mano O que eu uso, cara? Uma faca Ou um iu iu Eu vou usar a faca, né Óbvio Muito melhor Que isso? Eu fui jogado pra uma batalha aqui, mano Que isso, cara? E aqui eu posso escolher, mano Batalhar, blitz, tools ou mágica Mágica Que doideira, velho Virou uma batalha aqui de um RPG, véi Usei a mágica no cara E ele usou um espelho E voltou pra mim Não funcionou, véi Tá, tá, tá Então vamos tentar outra coisa, mano Eu vou tentar batalhar Ataquei ele Tirou bastante dano Tirou a vida dele aqui, véi Ele tacou bomba em mim Eu vou pro saco, é Eu fui pro saco, é Eu fui pro saco Não adiantou de nada, tá, tá, tá Batalhar não funciona, tá Então vamos tentar aqui blitz, véi Blitz parece ser um negócio muito louco, né, véi Vou dar um super ataque nele Toma, rapaz Ó, dei 645 de dano Ele tem 495 de vida Ele foi eliminado? Cara, não, ele não foi eliminado Quem foi eliminado fui eu, véi Mas que porcaria Eu que tenho 400 e pouco de vida Tá, então Que azar, hein O único que faltou, cara Foi esse terceiro aqui, ó O tools O que o tools faz? Ó, eu peguei uma serra elétrica Que doideira é essa, cara Deu 7500 de dano Eu acho que eu derrotei ele Funcionou, mano Ele foi derrotado Eu conseguia, cara Eu ganhei até experiência, mano Perfeito, véi Tá, e aí Agora que eu faço? Agora que eu derrotado ele Eu posso fugir, né Tá, eu tenho que passar pra lá E como é que eu vou pra lá, véi? Com glider Com botas de foguete Ou com esse líquido aqui Super doido, mano Acho que eu vou com líquido super doido, cara O que isso vai me dar, véi? Tomei eles Que isso? Eu fiquei fortão O que me explodiu é... É, não, não, não Não deu certo Tá, tá, tá Vamos tentar aqui o glider, cara Ele parece ser mais seguro Realmente funcionou, véi Perfeito Um milagre, né Não esperava que tivesse funcionado, não Tá, mas eu consegui capturar o cara, véi Perfeito Vamos atrás dele E eu tô ameaçando ele Pra todos os pessoal que tá ali, véi Ouça, ouça Você derrotou meu Raiz Handman E você também me derrotou Eu passo meu cargo de líder a você Agora eu virei o líder do pessoal inteiro, véi Caraca, cara Peraí que tá cheio de vídeo aqui Deixa eu pegar geral E agora, mano É o seguinte, véi Será que eu vou me aliar aos malvados Em vez de voltar pros bonzinhos Que são o governo lá, né Sei lá Bom, eu tenho quatro opções Eu tenho aqui o paraquedas E aí Cada um apoia um lado, véi Se eu quiser ir pros guardas Eu posso escolher o paraquedas E o tanque, cara Se eu quiser apoiar os malvados Eu posso escolher o boneco O míssil E eu acho que eu vou escolher o boneco Pra tentar apoiar os malvados, mano Mas é interessante, cara Eu taquei bonecos pra fingir Que fui eu que caí, tá vendo Pra eles me seguirem, cara Você acha que eles tão bem? Foi uma queda bem alta Tem certeza que o Reino tinha um plano Tinha, era enganar vocês, famões Mas o quê? Eu, você me enganou E eu tô lá, véi Eu sou o novo chefe, cara Caraca Que maneiro, véi Essa aí foi boa, hein, véi Mas olha só, mano Eu só consegui um dos quatro finais, véi Então deixa eu voltar até pra essa área aqui, mano E primeiro deixa eu ver o que acontece Se eu escolher o míssil, véi Eu tentei atirar neles E não funcionou Não funcionou Não funcionou É... Eles atacaram eu e deu ruim, véi Perfeito, tá Agora eu posso escolher apoiar o governo, né Então eu posso escolher aqui o paraquedas ou o tanque Eu vou escolher paraquedas Ah, beleza Eu saí e pulei E eu pulei junto com o cara Ativo o paraquedas Funcionou Só que ele caiu, mano Não Ah, é Não deu muito certo, né Eu tinha que ter colocado o cara pra gente Ah, tudo bem Deixa eu voltar então A última opção que faltou é o tanque Eu coloquei ele dentro de um tanque O pessoal até tirou em mim ali aquele cara Eu joguei o tanque do negócio e sobrevivi Deu certo? Ó Eu entreguei o cara pra polícia, né O governo Tá aqui, cara Esse documento certifica que o Henry tá perdoado de todos os crimes que ele cometeu Eu fiquei perdoado, mano Deu certo, cara E agora tem o tanque pra mim também Tá, esse era o segundo final, véi Apoio do governo Entendi, cara Interessante, hein Mas voltando um pouco no mapa, mano O que ia acontecer esse aqui? Quando eu fosse uma bolha Eu escolhesse os espetos, véi É, eu virei os espetos e falhou tudo, né A segunda opção é o boost, véi Eu vou ficar super rápido Usei o boost, eu vou escapar? Não, eu bati e me dei mal, né Tá, não deu tão certo, né Tudo bem Aqui, quando eu tava fugindo do cara, mano Uma coisa que faltou eu escolher foi a opção de baixo, véi Eu lembro, mano Que ele tava fechando as portas Essa daqui, véi Usar um tele... Eu queria usar o teleporter, mas eu não conseguia a tempo, né Vai, usa o teleporter, cara Usa Beleza, teleportei pra onde? Pera, que mundo é esse que eu tô sendo teleportado? O que tá acontecendo? Teleportei pra trás dele, só que eu tô completamente zoado, véi Não deu certo, né Alguns não estão preparados o suficiente Pra dimensões alternativas, véi Eu não tô realmente não, véi Aqui, cara Foi uma coisa interessante Eu não tentei aqueir esse negócio de metal, véi Usar isso daqui, cara Pra eu tentar voar E o avião caiu, o quê? Tá, não funcionou Tá, tá, tá bom Eu já entendi isso Aqui na batalha É que tiveram muitas coisas interessantes Eu escolhi a faca Mas eu não escolhi nenhuma vez o Yoyo, véi O que o Yoyo faz? Leva pra uma outra dimensão? E aqui, mano Eu tenho de novo ataque Só que agora em outro jogo, véi Ele baixa e goods Defende Pra se defender Eu vou tentar me defender Tá, só que ele deu dano em mim E eu fui de base, véi Não teve jeito, tá Não, não, não funcionou Não funcionou Mas que porcaria essa aqui, hein A outra opção que eu tenho É usar um golpe, véi BASH É um golpe Ataquei Dei 110 de dano Só que ele me atacou de volta E... Eu fui de base de novo Mas que porcaria, hein A outra opção é usar o goods O que esse goods quer dizer, cara? Olha, eu usei um foguetão pra ele, véi Eu derrotei ele, mano Deu certo, cara Eu ganhei 2.266 XP Olha, e do mesmo jeito eu consegui escapar, mano Perfeito, ela funcionou, né Aí voltou pro mesmo aqui O glider, a botas Entendi Aqui, se eu não me engano Eu não tentei as botas, né O que que isso dá, véi? Dá, dá, dá bem errado Pra falar a verdade Dá bem errado Isso aí já era o esperado, né Tudo bem Mas agora Pelo que eu tô vendo Eu confidei toda a seção dessa área Tá vendo? Tá tudo 2, 2, 3, 6 Perfeito, cara Então, eu preciso voltar pro começo Eu já tentei a bola de canhão A mão Volto a tentar a arma E esse aqui dos sons, cara Eu vou tentar do som, mano O que será que isso faz, cara? Eu fui por cima da nave E eu tô ouvindo eles, mano Eu sei que vocês deveriam saber Que tem um cara Um cara mau aí Então boa sorte Tá, agora que eu tô aqui em cima Eu tenho 4 opções, véi Eu posso plantar uma bomba C4 Usar ácido Um aspirador de pó Ou bater cuidadosamente Eu vou bater cuidadosamente Pra ver o que acontece Abriram E me atacaram, né Obviamente Não foi uma ótima ideia isso daí, né Eu tô entrando num quartel de vilões Eu não posso bater na porta, né Então eu vou usar uma bomba C4 Cliquei pra explodir Nossa, e a tampa me acertou, véi Eu fui de base Meu Deus do céu, tá Vamos tentar o ácido, então Eu fui sacar o ácido Só que o ácido Nossa senhora O vento jogou em mim, véi Pelo amor de Deus, cara Então só restou o aspirador de pó, mano Que não faz o menor sentido, né Matar? Eu tô aspirando os caras? Quê? Olha isso Eu aspirei os caras com o aspirador, mano O negócio é bom mesmo, véi Deu certo Eu e bom trabalho Você deveria procurar algo incriminador Lembra que eu tô querendo incriminar eles? Que prova que eles são os criminosos Esse é o principal objetivo da operação Eu lembro disso Precisamos de novas ideias de armas pro clã Apesar que é meio óbvio que eles são malvados, né Mas tudo bem E como é que eu entro lá na reunião deles, véi Usando um disfarce Cola Ou um transdimensionalizador Vou usar essa loucura aqui Isso aqui nunca funciona, né Transdimensionalizador A gente muda de dimensões Só com um toque Eu apertei Pra onde eu fui? É Eu fui pra uma dimensão maluca que me matou, né Pra variar, né Isso era óbvio Então eu vou me disfarçar, cara Se já temos uma boa... Pera, o pessoal me notou, véi Eu não tava meio disfarçado, véi O pessoal me notou Smith? Que isso, o pessoal caiu no conto, véi Ele acha que o cara era o Smith, cara Usa essa capa que eu vá direto ao hospital Não se preocupe, eu falo pro chefe Que isso? É, não funcionou Eu tive que sair porque acharam que era o Smith Que eu tinha que ir pro hospital Não deu certo nada, véi Então vamos usar a cola, cara O que eu vou fazer com a cola, mano? Tá, eu coloquei nas minhas mãos Então assim eu consigo ir pelo teto Sem ninguém me ver, beleza Beleza, eu tô passando Eles tão lá em reunião ainda, véi Perfeito, cara Consegui passar, mano Só que tem um cara aqui, véi A porta está errada com o meu Acho que ele não me viu, véi Perfeito, entrei Mas você vê aquela placa Onde fala histórico É provavelmente um bom lugar pra você checar Só me deixa te ajudar a passar por esse buraco Então temos quatro opções aqui Uma bolha de gravidade Uma plataforma Um robô ajudante Ou Charles Eu que eu vou chamar o Charles Vai que o Charles ajuda, né? Tudo bem, aí vou eu Pô, mas essa foi uma péssima ideia Chamar o Charles Que cara pra mãe Ele bateu com o negócio aqui Não deu certo, né? Tá, vamos com o robô ajudante Então chegou o robô ajudante Tá, beleza Eu me agarrei nele pra passar Deu certo Funcionou? Funcionou Tem um cara lá colocando o cartão E ele não sabe abrir a porta, né? Só que obviamente a gente precisa abrir a porta não, né? Só que o cara é o pamonha, né? Então o que a gente faz, véi? A gente controla a mente dele A gente ganha acesso remoto A gente usa uma arma muito doida Ou a gente... Que isso, véi? Queima os ossos? Que isso, cara? O que isso aqui faz? Que isso? Queimou ele, mano? Ele virou líquido, véi A gente roubou o cartão dele Que doideira A gente conseguiu entrar nessa sala Beleza Ainda bem que ninguém sabe disso Ou estaríamos em uma grande inclinca Vou usar uma estrela ninja Tá, não funcionou, né? Eu acertei o negócio O cara tava na minha frente Eu vou usar, então, o Falcon Kick Kick Eu peguei fogo Mas isso não tem nenhum sentido, véi Tá, então a terceira opção é Deixar ele com medo com uma aranha Uh, olá, senhorita aranha Ele não sentiu medo Eu dei um tapa nele e funcionou, pelo menos, né? Tá bom, então Tá, toma cuidado Não tem jeito de você sair vivo daqui Eu peguei aqui as evidências Eu já tava procurando Mas eu preciso dar a volta, mano Se eu sair pela porta vai dar ruim, né? Então eu vim aqui pelo duto, cara Só que tá cheio de uns negócios elétricos aqui, mano Tudo bem, eu hackei o sistema elétrico O que você quer que eu faça? Então tá aqui as opções Desligue tudo Mude a rota Eu não preciso da sua ajuda Ou faça um som de um animal O que é que? O som de ovelha O que? Isso não tem o menor sentido Isso não tem o menor sentido, véi Mas tudo bem Eu fiz ainda Então vamos pro próximo É desligar o poder Desliguei a energia perfeita Ficou escuro, mas acho que dá pra passar É, desligou o poder Então isso aqui tá caindo, né? Então não teve muito sentido, véi Não, tá, 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 tá Não faça nada Eu não preciso da sua ajuda Será que eu passo sozinho? Não, eu não passo Eu preciso da ajuda dele Tudo bem Mude a energia de lugar Então beleza, mandou pra outra sala Funcionou, mano É, acho que esse pamãe aqui tomou um choque, né? Não deu certo pra ele Mas tá de boa pra mim, véi Tá, tem uns caras aqui ainda de olho, véi Eu tenho que tomar cuidado Eu abri aqui a passagem pra eu sair Mas os caras já chamaram ajuda, né, mano? Será que eu consegui escapar, véi? Tá, eu preciso de algo pra poder escapar, mano Eu tenho aqui uma banana bomba Um gás... Um gás sonífero Uma bomba de luz Uma arma de força Tá, vamos tentar a banana, cara Vai ser engraçado Tacaram uma banana que... Tá contando, explodiu tudo Quê? É, deu errado, né? A banana não funciona Tá, tudo bem Então vamos tentar o gás sonífero Espero que eu não seja pamonha de sofrer ele também, né? É... Eles tão tacando errado Eles são pamonha, cara Eles tacaram tudo errado Eles estavam aqui O negócio tava aqui Não tem o menor sentido, véi Tá, então vamos usar a granada de luz Tá, cara Ficou tudo claro, beleza Não tô vendo nada Eu só saí correndo E eu caí do avião Tá, tá, beleza Então é a última, véi Só e sempre a última, né? Arma de força, cara Tem o botão do seu microfone Você deveria apertá-lo O que ele faz? Eu venho poder Consegui atirar eles pra fora Só que veio um cara aqui atrás, né, véi? O chefão Eu consegui sair, mano Eu fugi, cara Com isso pode ser um problema Você acha, pamonha? Mas eu fugi, né, véi? Eu ganhei, cara O governo foi... Foi... Foi ajudado O cara foi preso aqui, ó Os caras tão bravos aqui comigo, né? Óbvio, né, véi? Eu fiz eles sendo presos por causa das provas E eu consegui meu terceiro final Mas ainda falta o quarto, cara Onde eu acabei de passar Tem algumas coisas que a gente não viu, mano Como, por exemplo, aqui Esse de atravessar a ponte Eu fui no do robô e funcionou Mas e a plataforma? Me deixa teleportar essa coisa aí pra você Teleportou a plataforma E eu fui burro e caí Isso aí já era esperado, né? A outra foi a bolha de gravidade Aí isso manipula a gravidade Ele vai usar o botão pra me dar Cima ou pra baixo? Cima ou pra baixo? Qual que ele aperta? Funcionou? É, não, não funcionou É, não me ajudou em nada, véi Perfeito Então essa parte aqui tá feita Essa aqui Eu fui no do osso Foi direto, mano Tem uns interessantes aqui, cara Como, por exemplo, controle de mente O que acontece? Vou controlar a mente dele Ó, esse cara é realmente um idiota Não acredito que não sabe abrir uma porta E se ele quebrou o cartão dele, véi? Que porcaria, hein? Tá, então vamos tentar o da arma, cara Ah, hora de usar as armas Perfeito É, essa aqui usou em todo mundo, pelo visto, né? Não deu muito certo, né? Olha os furos aqui na parede, véi Não deu certo O outro é acesso remoto O que acontece? Raquei o sistema de segurança deles Eu sou capaz de abrir a porta Essa aqui abriu a porta errada, né? Meu Deus do céu, véi Jesus, mas tudo errado, cara Mas tudo bem, a gente passou por essa parte Chegou aqui, mano Aqui, cara, uma das coisas que eu não tentei É não fazer nada O que acontece? O cara me acha? É, ele me achou, véi Era isso que faltou, mano Perfeito, cara Com isso, acho que todos os finais Dessas partes aqui foram conseguidos, mano Então, eu preciso voltar pro começo E tentar a única coisa que faltou, véi Que foi o da arma da corda Eu vou ver o que vai acontecer Eu consigo grudar aqui no avião deles Perfeito E aqui pra entrar nessa porta O que eu uso, mano? Uma bomba Eu espero Eu uso um gás que expande Ou uso uma arma de raios aqui, ó E eu vou esperar, mano O que acontece se eu esperar? Tá, não tá acontecendo nada Saiu um cara Consegui entrar Perfeito Funcionou isso, véi Que doideira, hein Eu tô aqui, mano Sala do... Sala do... Topat Clan, véi Eu até consegui uma chave ali, mano Tem algumas opções pra onde eu vou, véi Eu posso ir Computador Pro elevador Ou pra ventilação E eu vou pro computador pra ver o que que tem, mano Bota aqui o computador deles, véi Evidências criminais Civilização 5 Quê? Eu abri um jogo Eu fiquei jogando um jogo Civilização 5 Não, pamonha E eu fui pego Pelo amor de Deus Mas eu sou muito pamonha, hein Pô, mas eu não fui muito inteligente, não Então vamos tentar o ventilador O elevador Elevador Apertei o elevador Beleza E ele me jogou pra fora da aeronave Tá, não deu certo Só vamos tentar a ventilação Tá, entrei na ventilação Perfeito Acho que assim eu consigo escapar, hein, véi Tô passando aqui Com o bicho grintesco dele Cê viu, cara Eu fiquei interessado naquilo lá, mano Tanto que eu quero voltar pra lá, mano E aí, o que que eu faço, véi Um teleporter Um lápis mágico Isso aqui é um monte de balinha Ou só Voar, mano Vou tentar voar Eu vou tentar voar Tentar voar, rapaz Deu certo? Caraca, deu certo Perdão, exato Tive que efetuar algumas manobras invasivas Alguns pássaros passaram por perto Eu passei, cara Deu certo Tá, beleza Ainda tá aquele cara lá preso Não sei se vocês lembram dele Aquela chave que eu peguei Olha só Vai ser útil, véi Eu consegui liberar ele Caraca E agora eu tenho que passar por essa porta, mano Eu posso hackear Vou logo hackear, véi Eu tô afim de hackear, cara É Não deu certo, né Eu não sei hackear, véi O que que você tá fazendo? O que é isso? Tá me suando ainda, cara O que é isso? Me suaram, véi Tá, tem aqui poderes de um mago Uma impressora Uma luva muito louca, véi Eu vou com a luva muito louca Coloquei ela É, eu tô tentando fazer alguma coisa Mas não tá funcionando É, eu pareço um idiota É, realmente eu pareço Não faz nada, tá bom Vamos tentar o papel, cara Que isso? Que isso? Tá me mudando com o negócio, véi Que doideira é essa, véi Eu virei uma imagem E funcionou? Eu consegui passar por debaixo da porta, mano Até chegar no rubi deles, véi Que doideira, cara Olha o rubizão deles, mano Agora como é que eu faço pra pegar o rubi, véi? Com essa garra aqui Com um dispositivo que pode aumentar ou diminuir Ou com manipulador da gravidade Vamos tentar com manipulador, né É, eu atirei eles e... É, não, não deu muito certo, né Jogou pra fora O que diminui e aumenta o tamanho, então Beleza, eu coloquei no negócio Tranquilo E eu consegui passar, cara? Não, eu fui pego Porcaria, eu fui pego, mano Deu errado Ó, não, o que tá acontecendo? Parece que ele ativou um alarme no cofre O que? Ele nos traiu? Óbvio, né? Tudo bem, plano B Chamos reforços pra atacar Ó, não, mano Tá vindo reforços deles, cara O que que aconteceu aqui, mano? Ih, vocês estão me atacando que nem louco, véi O que que eu faço, mano? Eu uso aqui o... Casco do Mario Uma armadura Um tanque Ou um guarda-chuva Eu vou usar o casco do Mario, véi Coloquei ele pra me defender E deu certo? Ah, não sei se deu certo Não, não, eu saí... É, não teve muita... Não foi muito inteligente isso daí, não Tá bom Armadura Olha lá, mano Eu virei um bicho muito louco, véi Eu saí correndo, beleza O que eu vou fazer, cara? Fulei na hélice do avião E eu vou conseguir fugir, tá? Eu sei que tava tocando uma música de rock muito louca, véi Eu fugi, beleza E ó, eu escapei com o Robi, mano Deu certo, véi Olha os caras bem, cara Os guardas tão todos atrás de mim, véi Meu Deus do céu Os caras... Tá todo mundo bravo comigo, véi Tá tendo a maior guerra aqui Eu tô pegando a bio de todo mundo, mano Wilson, a gente tem que sair daqui, cara Tem umas leituras de caos na nossa frente A gente não foi treinando pra isso Vai, evacua todo mundo Eu tomo conta disso Ih, rapaz O que eles vão fazer? Ih, rapaz Cara, eu escolhi um disco aqui sem nem ver, véi Bomba de energia nuclear Meu Deus do céu É... Deu ruim pra gente, né? Deu... Deu... Definitivamente deu ruim, né? Olha, ele tá triste Todo mundo foi eliminado Não fica triste não, rapaz Que isso? Fim Falha, foi o fim do mundo Não tá nem contexto aqui, véi Que triste, hein, véi É, que doideiro Mas eu vou voltar, né? Então tá aqui Tem mais outros três gichos que eu posso escolher O protótipo Esse esquisitaço aqui Elecut MK Eu não entendi isso aqui também, não Vou escolher esse Isso começou a serrar um buracão, mano Vai cair? Saiu voando Quê? Eu fui pro espaço Tá, isso não teve o menor sentido, véi Deixa eu tentar outro Protótipo Tá, beleza Tem uns caras aqui de robô muito louco atrás de mim Perfeito Inclusive, esses malvados aqui, mano Foram atacados, tá vendo? E eu tô lá de boa, véi Ali tá ele Ele pegou nosso rubi Não esquece Temos que ir qual o cão do cartão Será a história Tudo bem, eu não entendi nada, mas Só sei que tá todo mundo querendo me pegar, véi E eu tenho que correr, mano Rouba a armadura dele, cara Vai, rouba a armadura Deu certo, véi Eu roubei, mano Só que eles ainda estão atrás de mim, véi Ordens, capitão O que eu faço com ele? Vai, rapaz Se viga deles Se viga deles Deixa ele ir Já concluímos nosso objetivo Não vale mais apenas gastar tempo com ele Caraca Vamos deixar fugir, véi Eu me dei bem, mano Perfeito, cara Eu consegui o final que faltava, mano Mas ainda faltam 11 falhas Que eu ainda não peguei, véi Eu, mas tem muita coisa pra testar ainda, né, cara Por exemplo, aqui nos discos, mano Eu não testei o disco de baixo O que ele faz? Lendo o disco Golden Gaben Deu erro no disco Tentando recuperar a data 99% E é O que que tá acontecendo, cara? Que isso? Tá abrindo alguma coisa aqui, véi Tá saindo alguma coisa Que? Bugou! É, bugou Errou, está que eu vi a foda Deu erro aqui O disco tá bugado, véi Deu problema Que doideira, hein, véi Então tá, mano Vamos voltar mais um pouco A armadura deu certo Mas a gente não testou, por exemplo Guarda-chuva Então eu abri ele Sai voando Que não foi muito inteligente, né E eu morri, né Óbvio Isso aí era a minha esperada O tanque Eu liguei ele E eu fui de base também, véi E olha só, mano Consegui todas as bios já dessa fase, véi E deu lá a conquista, mano Caraca, cara Tá todo mundo aqui Que é do Topat Nossa, que doideira, véi Todo mundo aqui do governo também, mano Inclusive aqueles carinhas lá Que estavam me atacando, véi Olha só, cara Que doideira Quanta gente, véi E até o principal Aquele cara que eu salvei Lembram dele? Enfim Mas ainda assim Eu não terminei todas as possibilidades, cara Voltando ainda mais um pouco Eu não tentei a garra, cara Deixa eu tentar O que a garra faz? Beleza A garra criou controle próprio E me bateu Entendi, entendi, entendi Voltando ainda mais um pouco Eu não tentei a magia de mago Louca, véi O que que isso faz? Me congelou Não deu muito certo Tá bom, tá bom, tá bom Voltando um pouco Quando eu tava tentando passar por essa ponte Vocês lembram? Eu tentar voar Funcionou por algum motivo Então vamos ver o que acontece com o resto, né O teleporter Assim que eu ativar Não tem nada Tá acontecendo Me levou pra onde? Me levou pra um lugar branco, mano Sem nada Não deu muito certo, né Tá bom Eu vou tentar criar as balinhas Comi uma Que é isso Eu ganhei super poder de esticar a mão Mas não funcionou, véi Tá, tudo bem, tudo bem Agora faltou o lápis O lápis gigante, tá Eu criei E o que eu crio vira verdade, tá Entendi Eu tentei criar um paraquedas Mas ele me atacou, tá Não deu certo isso aqui não, véi Então eu tenho que voltar mais um pouco E aqui, na hora de entrar na porta Eu não tentei essas três opções Eu fui no de esperar Foi direto, véi Então a bomba O que acontece com a bomba? Ela cresce pra caramba Eu atiro Explode E me explode, né Não dá muito certo, né Esse aqui, mano Esse negócio que expande, véi Tô tentando usar ele Expandiu E não foi em mim Tá, tá, beleza Só faltou esse negócio Joy Buzzer elétrico aqui, véi O que isso aqui faz, cara Tá na minha mão, beleza Vou tentar hackear o sistema E parou a aeronave Ela não deu certo Tudo bem, cara Mas olha aqui, mano Eu consegui todas as falhas, mano Com isso eu completei já esse ato, velho Falta ainda o episódio 4, cara Fugindo do complexo Então vamos jogar A história começa comigo Olá, Henry Como é que tá falando? Bem-vindo à parede Um dos maiores criminosos São mantidos aqui Que isso, cara E agora nós temos Infamoso Henry Stickler Você vai ficar aqui Por um bom tempo Tô me prendendo, véi Grigori, prenda ele Você espere aqui Até a sua transferência Pelo visto eu tô com uma galera Aqui, tô com uma menina, né E a pergunta é O que que eu faço? Eu finjo de morto Eu espero me transferir, hein Eu ataco o cara Ou eu boost up Lega essa pedra Que tá aqui no chão E taco nele Não sei Eu vou fingir de morto Pra ver o que acontece Fingi, beleza Aqui é o Grigori Sabe aquele cara novo Henry? Que que tem? Ele foi de base Foi de base Teve jeito Então tudo bem Então só eu jogue no lixo Cara, isso vai dar certo? Será que eu vou escapar Se me jogarem no lixo? É, esse lixo No caso era através da janela, né Então não deu muito certo, véi Outra opção interessante É pegar essa pedra A verdade a gente tá falando Com a menina, beleza Ei, nota lá Nota lá Nota lá A saída aqui em cima Tá, então não tem nada a ver Com a pedra, véi Eu tô maluco, mano E a pedra é no pé dele Eu tô maluco, véi Tá, tá Eu tô maluco Mas o importante é que eles conseguiram fugir, véi Perfeito Aí pergunta Será que eu vou pro lado esquerdo Ou eu subo? Mas se eu subo Tem uma escada aqui, né Ah, eu desci pra pegar ela também, véi Entendi, cara Perfeito Obrigado, ela agradeceu Tá aqui os pamões aqui conversando E etc A gente tem que escapar, véi Perfeito A gente distrai eles A gente ataca em sincronia Balança e pega o outro O finge ser um cara muito alto Isso é engraçado, véi A gente tá fingindo ser um cara muito alto Ei, amigo É, me atacaram, né Isso era meio óbvio Não sei porque eu tentei isso daí, né Mas enfim Então eu vou tentar distrair, tá Distrair, comecei a dançar Que nem um pamonha aqui A menina tá lá atrás E eles dançaram também Quê? Deu certo E ela começou a dançar também E o que vai acontecer? Não fez o menor sentido isso, cara Então ao invés de fazer isso Eu vou atacar eles Juntos Beleza Atacamos, perfeito Conseguimos atacar Fim lá um pamonha lá em cima, ó De olho na gente, beleza Se você conseguisse chegar lá em cima Poserá abrir essa porta No caso é aqui em cima, ó O que a gente usa? A força Um golpe de judô aqui Pra jogar a pessoa pra cima, tá vendo? Um aplicativo Nem um pouco confiável Vai ser ele mesmo Ó, ela tá me controlando Me jogou lá em cima Pera, mas eu morri, né Óbvio, não funciona Tá, 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 tá Vamos usar a força Isso, ela tá me controlando Com a força da mente Sério, isso? Funcionou, cara Eu não entendi porque funcionou, né Mas tudo bem A gente liberou tudo, mano Tá cheio de gente agora aqui, mano Que doideira é essa? Tem um monte de outros bandidos Agora fugindo, cara Agora isso aqui tá diferente, velho Eu posso escolher uma arma pra ela E uma pra mim, mano É isso? Tá, então eu vou escolher pra ela O taser E pra mim eu vou escolher A granada Tá? Ah, atacou o taser na granada Explodiu tudo É, não dá certo Entendi Então vai ser meio que uma combinação Se eu escolher, por exemplo O taser e o rifle É, é A gente assaltou eles E deu certo? Caraca A gente foi libertado Eu consegui isso daqui Isso aqui pode me ser útil? Tá, beleza A pergunta é O que a gente faz, cara Com aquele chapéu A gente joga fora A gente passa disfarçado Ou a gente entra no meio deles Acho que entrar no meio deles É mais legal, né, velho E eles tão aqui disfarçando Nossa, isso é muito louco Vocês não são novos por aqui? Sim, a gente foi transferido Oitavo andar Sim E eles tão desconfiando Eles descobriram, não? É, é O cara é bom mesmo Como é que ele descobriu, hein, velho? Pô, ele descobriu a gente Que porcaria, hein Mas tudo bem Então vamos jogar fora Tá, a gente jogou os chapéus Beleza, eles viram os outros fugitivos E a gente conseguiu escapar, cara Nossa, que tá tendo a maior guerra aqui, mano Ela foi pega Não Como é que eu faço pra salvar ela, cara? Fazer uma cara esquisita Adrenalina Ou dar uma ajoelhada Eu vou fazer uma cara esquisita É O que tá acontecendo aqui? Pera, ajudou? Isso funcionou? Como assim? Tá, agora a gente tem que cair fora daqui Por esse caminhão Ou por essa caixa Esse lugar esquisito Então eu vou tentar ir pelo caminhão, cara Pegar as bios aqui de todo mundo Entramos no caminhão e fugimos? Ahn Quem tá dirigindo? É, não tinha ninguém dirigindo A gente ficou preso lá, cara Então vamos tentar pela saída normal, cara Tem aqui um cara de cabelo verde É É, pelo visto ele enganou a gente, né? Porque lá não tinha nada, velho Pra gente pegar, cara Então o que restou foi esse lugar esquisito aqui, né, cara? Peguei a motoca Só que o cara me capturou, velho Não teve um acidente em 50 anos Mas quando você aparece Tem uns problemas, né? E a menina me salvou, velho Porra, porra, porra Me salvou, cara Obrigado Era uma motoca, mano A gente conseguiu fugir, velho Fomos aliados, cara Que interessante E esse foi só um dos cinco finais Que a gente pode conseguir O outro, cara Se a gente voltar aqui um pouco Tem algumas coisas que a gente não usou, velho Como, por exemplo, a adrenalina Taquei em mim Peguei ele Eu fui golpeado, tá? Não deu certo, não deu certo Aqui é usar o joelho Ataquei ele Só que eu derrotei ela também, né? Não sei se deu mais certo Não sei se deu... É, não deu certo Porque eu ataquei ele também, velho Agora, o que eu fiquei curioso, velho O que aconteceria se eu tentasse passar aqui com o chapéu, velho Taquei os pamões Eles viram a gente A gente chegou aqui E os caras que estão presos Os guardas E eles atacaram a gente Que? Meu Deus do céu Mas que azar, hein? A outra foi na Ki, mano Eu tentei uma combinação Só usando ela com o taser, cara Mas e se ela usou o crossbow? A menina Por exemplo, crossbow e granada Tacou no cara Não funcionou? Meu Deus do céu Mas que porcaria, hein? E crossbow e rifle Parece funcionar Meu Deus do céu Mas que anta que ele é, hein? Pelo amor de Deus, velho Bom, faltou aqui o golpe de judô Deixa eu ver Meu Deus do céu Esse é o golpe de judô, né? Mas que porcaria E nesse daqui Quando ele tinha que passar pelo guarda Esse de pular, cara Jogou pra... Meu Deus do céu Mas que anta que eles são, hein? Tudo bem Com isso a gente fez toda essa parte Mas aqui, pelo que eu tô vendo Tem um outro caminho, mano Nessa área aqui, tá vendo? Aqui quando eu escolho Se eu salvo ela Ou se eu vou em frente, mano E dessa vez eu vou em frente Sem salvar ela, cara Ela vai ficar pra trás E a Ellie vai se lembrar disso Caraca, mas que porcaria, velho Eu não queria ter deixado ela pra trás Mas eu quero fazer 100% do jogo E agora que eu tô sozinho Eu tenho outras formas de escapar Eu tenho como correr Que não me parece ser uma boa opção, né? Aquele é um fugitivo? É, eu acho que sim O que a gente tem que fazer Quando a gente vê o mesmo? Eu acho que é pra atirar neles Ah, sim, eu lembrei agora E me acertaram Óbvio Essa era meio óbvio Então a gente tem também aqui Uma bomba de pum Uma agulha, parece E a gente pegar nos bolsos alguma coisa Vamos pegar dessa dos bolsos aqui, cara O que eu pego nos bolsos dele? Que isso? Eu peguei um monte de coisa, velho Que isso? Eu roubei tudo Eu roubei muita coisa E não consigo ficar em pé Que? Então vamos tentar outra coisa Bomba de pum Taquei nelas E... Olha, sério Isso foi definitivamente de você Os velhos estão se acusando, mano Eles estão distraídos Não fui eu E eles começaram a brigar Dá pra escapar, perfeito Escapa, 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 escapa Ele tá pensando agora Como é que eu consigo passar? Lembra que a gente precisava pular pra cá? Só que agora ele tá sozinho, né, mano? Então tem que ser outra coisa, cara Um pulo super poderoso Uma mola E um tiro de uma corda, cara Eu vou usar a mola, mano Parece interessante Ó, funcionou O guarda me viu, né? Foi muito alto isso daí O guarda que tava aqui me viu, velho Pulei Ih, foi, funcionou Perfeito Eu vou conseguir entrar nesse elevador perigoso aí, mano Só que... Tá, eu preciso descer por ele pra poder escapar, cara A gente usa um balão Um pulo com a corda Vou usar o botão do elevador Esse elevador não parece ser bom, né? Mas eu vou usar o botão de qualquer jeito Ó, funcionou Chegou aqui o elevador Beleza, eu tô descendo Tranquilamente tem vários andares aqui nessa região, né? Perfeito E eu cheguei no meio dos guardas Não deu muito certo, né? Não deu muito certo Tá Então vamos tentar o balão Beleza Só soprando o balão Eu vou soprever Vê? Ué, eu consegui, eu consegui, eu consegui Eu fiquei preso, velho Perfeito Pula, rapaz Pula logo Ó, tem uma passagem aberta aqui, cara Tá vendo? É pra onde é que eu quero ir agora, velho Agora eu posso usar hélio E no balanço Por aqui Ou usar botas com o negócio do banheiro aqui, velho E eu acho que eu vou fazer isso daí E lá vamos lá Beleza Ih, rapaz Eu prendi no chão Deu errado Deu muito errado Eu tô preso Então vamos usar o hélio Eu bebi um monte Minha cabeça ficou gigante Eu virei um balão E eu tô nadando até chegar lá Isso vai dar certo, cara? Mas agora como é que minha cabeça vai entrar? Ah, eu só cuspi, velho Isso, Zabato Isso deu certo, mano Tá, mas eu ainda assim Eu não escapei de tudo, cara Tem alguns guardas aqui, velho Eu uso uma caixa Pra poder escapar Essas caixas aqui Eu me disfarço Eu uso uma folha do Mario Eu uso esse Shadowzer aqui Que parece um negócio sombrio Aqui, uma arma louca Eu vou usar essa folha, mano Do Mario, cara Eu virei o Talook do Mario mesmo, mano Eu saí voando, cara Mas acabou o poder E eu me dei mal Consegui escapar? Não, eu fugi, eu fugi, eu fugi Tá, aí a pergunta agora é como Eu fugi pelo navio Pelo foguete Pelo barquinho aqui de baixo Acho que pelo... Acho que pelo... Navio vai ser legal Vamos tentar o navio, cara Entrei no navio E tá aqui... Ih, caraca Tava lá o guarda Eu capturei ele E saí nadando, velho Deu certo? Eu falei, eu capturou e fugiu? Ah, não É, é Não é, de fato Um dos caras a bordo Não tô e me atacou, velho Então temos aqui o foguete O barco Vamos tentar o foguete Entrei no foguete, beleza Isso tem que tá com cara De que não vai dar certo, né? O foguete atirou E bateu no navio Mas isso aí era óbvio, né? Porque a gente não tinha como dar certo Então vamos tentar o barquinho Liguei o barquinho Alguém foi embora? Eu acho que foi Smith É, provavelmente foi só ver sua família É, o Smith Era o Henry, rapaz Eu fugi perfeito, mano E tá aqui mais um final Que faltou conseguir, cara Mas faltou algumas coisas sempre testadas Como, por exemplo, a caixa Que que a caixa faz? Naquela hora a gente desfixar os caras Eu tô passando, beleza Eles notam uma caixa É apenas uma caixa Não, não, não Não é demais, não é demais E eles começam a jogar baralho na caixa E eu fico preso, mano Tá, isso deu muito errado, velho E esse equipamento super louca? Shadow Z Se disfarce Se torne a escuridão Eu vou ser honesto com você, cara Esse aqui não é muito bom, não Vai dar errado isso daí, velho Óbvio, né? Eu virei uma sombra, beleza Mas, é... Não sei, ficou escuro E eu fiquei preso, mano É, não deu muito certo isso daí, né? O outro que a gente pode fazer, cara É tentar ir no balanço aqui, né? Será que eu caio se eu for no balanço? Mas não é que eu caio, né? O negócio quebra Não tava muito bom, né? A outra coisa é que no elevador A gente tenta pular de bang jump Pulei, beleza Tô caindo no chão E, rapaz, né? Eu fui solto e fui de base Não teve jeito, tá bom Aqui também faltou um Que foi um tiro com a corda Atirei, beleza Não me chega lá em cima, não? Ih, rapaz, puxou muito pra cima Deu ruim Cara, mas tá passando pra outra Mas eu bati, meu Deus do céu Deu muito errado, velho E, por fim, acho que faltou essa sala aqui, mano Eu não tentei essa agulha louca, velho Isso aqui, na verdade, não é uma agulha, cara É aquele negócio que o maestro usa Pra fazer uma melodia Que isso, cara? Agora eu tô controlando os caras Eles entraram no elevador E funcionou? Não foi com um, velho Não foi com os dois, mano Então, pra isso A gente pode voltar aqui pro começo, não é? Em vez de eu tentar fugir por cima Ainda faltou mais duas coisas, cara Esperar ser transferido E atacar o cara E esperar ser transferido Parece interessante Vamos ficar esperando lá Vamos lá Fui transferido, beleza Tenho um bom tempo Fui transferido pra outra cela, cara E aqui tem completamente outro puzzle Pelo visto, mano Telecorte Pulso Sônico Laser Cookie E fingir tá doente Vamos fingir tá doente Não tô doente, socorro, me ajuda É, me deram um dado sonífero, velho Deu certo isso daí? Eu parei aonde? Vou lá O que é esse? Na quarentena É... Não deu nada Não deu nada certo, velho Vou comer um cookie, então O que esse cookie faz? O que é isso? Eu venho um mão gigante Tá, não deu certo também Vamos tentar o laser Ah, beleza Tá cavando um buraco bem em cima de mim Eu caí, sobrevivi? Sobrevivi, perfeito Fui pra outra sala Ah, daí eu posso ligar Ou pro governo Ou pro cluantopático Aqueles caras que a gente atacou antes Vou ligar pro governo Ô, Henry Como é que você tá, rapaz? É Sim Será que o governo vai ajudar ele, velho? Eles tão lá conversando e tal Eu não sei porque o governo ia ajudar, né? Mas tudo bem Eu tô numa missão, mas eu tenho tempo pra te ajudar Uma hora depois Tô chegando bem perto Acho que eles não vão ajudar nem nada, velho Só preciso que você vá pra fora Será que ele consegue ir sem ninguém perceber, velho? Aí agora Notaram ele O que a gente faz, velho? A gente dá um flash A gente entra na terra Com um escudo de bolha Vamos dar um flash Eu dei um flash e eu fugi, velho Deu certo Mas ele tá me vendo Será que ele vai... Ah, tem um guarda aqui, né? Esse é um problema Será que ele vai conseguir me salvar, mano? Pra isso eu tenho que contar com alguma coisa, velho Eu tenho que usar essa lanterna Ou essa snipe, não sei Se helicóptero ou falar com o Charles Vamos no plano do Charles, por enquanto O melhor plano dele é... Então, na verdade, isso foi de novo, né? O plano dele é sempre bater com o helicóptero Ele é meio pamonha, tá? Vamos usar um mini helicóptero Ó, interessante Vai, tá indo atacar o cara Puxou o cara, que doideira Funcionou, mano Tem um helicóptero lá em cima, mano, tá? Não sei se ele vai conseguir entrar aqui, né? Tem alguns guardas ainda aqui Ele tem que fazer alguma coisa Inclusive, eles viram o Charles, velho Pra onde é que eu vou agora? Eu vou pra trás Eu vou atacar esses dois caras E eu vou fugir pra frente Eu vou tentar ir pra trás É, pular não foi muito inteligente, eu acho, né? É, não funcionou Não funcionou, não funcionou Foi muito ruim, velho Pelo amor de Deus Vamos atacar o cara da esquerda, então Ataquei ele, perfeito E ele foi atacado com um helicóptero perfeito Eu tô de olho em você, hein, pamonha Eu consegui fugir? Deu certo, cara Esse era mais um dos finais que faltavam, mano Então, já foram três finais de cinco E trinta e duas falhas de sessenta Com isso, cara A gente pode voltar e comer mais Neyman Aqui na hora que eu escolho o meu aliado É pra lugares diferentes, tá vendo? Mas vamos voltar mais ainda Aqui na cela Se eu escolhesse o teleporter O que que ia acontecer? Pra onde é que eu ia teleportar agora, hein? Vem, toda hora esse teleporter, cara Cliquei nele e ele me levou pra... Lua! Você tá cheio de alien aqui, mano? Que isso? É, deu ruim pra mim, né? Óbvio Então, outra opção é o pulso sônico Tá, atirei... É, me acertou? É, tá, tá, tá Isso aqui não funcionou, beleza Então, vamos pra cá, cara Tem que, em vez de usar o flash Vamos tentar entrar debaixo da terra Oh! Na verdade, não Eu usei um golpe Eu fui atacado Defendi com a parede, perfeito Só que eu sofri um golpe Será que eu vou de base? É, eu fui capturado Aí não teve jeito A outra opção é usar um escudo de bolhas Beleza, eu tô protegido Os golpes não conseguem me penetrar Só que eu também não consigo andar, né? Não dá muito certo, né? É Então, a outra parte que eu pude escolher, ó Era essa da sniper, tá? Aqui a sniper faz É uma sniper do Charlie Beleza, ele vai atacar Vai acertar quem? Vai me acertar, né? Óbvio que ele vai me acertar Ele é um pamonha Outra opção aqui é ir pra cima E ir pro lado Que eu ainda não fui Vamos pra cima Pra ser capturado pelo helicóptero É, eu tomei bala E deu muito ruim, né? Tá, tá, deu errado Tudo bem Atacar esse cara daqui Ataquei ele, perfeito Só que o outro Ele me atacou e deu ruim, véi Tá, 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 tá Tudo bem A gente fez já toda essa parte aqui, ó Todos esses finais Pra gente fazer o outro, véi Por isso que eu acho que a gente tem que voltar aqui pra essa área, ó Em vez de escolher o governo Eu vou escolher o plantopat Vou instalar ele de novo lá Aquele malvador lá Alô, alô Henry, cadê você? Eles viraram amigos, é? Olha, um complexo assim A parede, assim É, eu sou na prisão, rapaz Tem que ajudar a gente Espere um pouco A gente já avisa pra não chegar perto Uma hora depois Onde é que você tá, rapaz? Tá no meio da cafeteria, véi Perfeito E agora com o plantopat Mudou as opções, mano O que que eu faço? Eu viro um agente disfarçado Uso uma neurotoxina Uso essa furadeira louca, cara Eu vou usar a furadeira louca Aconteceu O cara que vieram me defender mesmo, véi Caramba, cara Eu vou pegar a nave Beleza, vocês já vão fugir? Ah, não Eu preciso pular na aeronave Como é que eu pulo? Com slingshot, né? Com um shilling Com uma imã Ou com uma roda muito louca Eu vou com uma roda muito louca O que que ela faz? Ah, não Óbvio é um patinete, né, véi O lendário patinete do eu aí Funcionou? Eu fui pego Me salvaram Mas eu não vou te levantar Veja, se você eu me tornei o líder Do clã da cartola de novo Eu só queria te olhar Uma última vez Ele não vai me salvar? Me salva, cara Ele me soltou Que malvado Hank, apunhalado pelas costas Caraca, isso aqui é triste, véi Eu vou de base, mano Tô caindo no mar, cara Eu sobrevivo? Nossa, nem mostra o que aconteceu, véi Que doideira, cara Tá, vamos voltar pra cá então, mano Que muitas opções Eu acertei de primeira Que qualquer acerta, véi Aqui, por exemplo Ontem tem o imã, né Que parece ser interessante É, não parece ser nada interessante Eu não dei de ideia E o shilling Isso é tirado por shilling Ih, eu cheguei no avião Só que eu cheguei meio mal, né Não deu muito certo Tá, tudo bem Vamos voltar mais um pouco Aqui eu tentei a drill, né Primeira Vamos tentar a neurotoxina Eles atiraram a neurotoxina Beleza, acertou o cara Vai acertar todo mundo aqui, hein Ó, tá todo mundo mal Inclusive eu, né Inclusive eu Eu não tô de máscara Então isso aí não deu certo Tá, de agente disfarçado, mano Ei, Henry, sou eu Estou disfarçado Estou aqui pra te ajudar a escapar Estou disfarçado Só que ele ficou disfarçado Só que aí não adiantou de nada, né Ficou três anos disfarçado Que inútil, mano Porque ele se revelou pra todo mundo Tudo bem, cara Então já foram quatro finais E tá faltando ainda um, mano Eu não me engano que tá faltando Não, não é aqui Então eu estiver aqui, olha só Eu tentei Gente de morto Esperar pra uma transferência E ir por cima Mas eu não tentei atacar o cara Beleza, eu ataquei o cara Beleza Só que ainda estamos atacando Tá atrás de mim Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir Tá, usa a bota de corrida Isso, eu usei a bota do Sonic Eu saí correndo, velho Não é tão rápido que eu bati na parede Meu Deus do céu Too fast, too for you Meu Deus do céu Tá, então vamos tentar se esconder É, não deu tempo, velho É, deu ruim pra mim, né Tá, então eu vou tentar a acrobática, cara Dá um pulão Beleza, pulei, 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 pulei Eu consegui tirar de tudo Tá, tem uns palões aqui Cheis de caixa Eles vão me ver? Eles me viram Tá, usa um item, usa um item Isso, deu um bu aqui, velho Eu fiquei invisível Cadê ele? Onde é que ele foi? Eles me acharam Eu fugi Senhor, eu tenho uma mensagem Sim, vai em frente Parece que o Henry, o Chikman Escapou Ele tá muito bravo, velho Óbvio, cara Atenção, temos um fugitivo Ih, rapaz Ele tá se aproximando da superfície Ih, rapaz, vai dar ruim Agora, o que a gente faz, cara? Temos aqui quatro opções A gente pode ir pro tanque Nesse cara com uma espada Nesse cara com uma luva de boxe Ou não ir pra nenhum deles E só fugir, velho Não parece mais inteligente, né Vamos pra lá Beleza, eu fugi Eu entrei na delegacia Tem um monstro, hein? O que é isso, velho? Jesus amado, velho Eu quero o Freddy, velho Que doideira, cara Sai, velho Eu não quero o Freddy, não, velho Eu não quero ir pra pizzaria, não Deixa eu ver O cara com a espada, tá? Vou começar a batalhar com ele, beleza? Dei uma espadada Eu derrotei ele? Funcionou? Perfeito Funcionou, cara Ele tá aqui em algum lugar A gente não pode deixar ele escapar O que eu faço, cara? Eu pego a chave aqui pra entrar no caminhão Pego um sanduíche Ou pego uma roupa aleatória Roupa aleatória vai ser engraçada, né? Ó, eu virei um... Um buraco de neve E me atacaram, né? Obviamente Pelo amor de Deus Tá, o sanduíche O que o sanduíche vai fazer? O que é isso? Ele transformou no monstrão No fortão, velho Que isso? Eu tô batendo em geral, cara Ih, rapaz Perdi o poder Deu ruim Ih, rapaz Deu ruim Tá, 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 tá Então vamos pegar a chave aqui do caminhão, cara Melhor Perfeito Eu consegui passar por cima deles E escapar Eu vou escapar? Ó, tem uns caras aqui atrás de mim, hein? Tá, perfeito Perfeito Não Eles tão atirando lá Ataca eles Ataca eles Beleza, beleza É, é Deu um pouco errado, né? Deu um pouco errado, tá Quando eu for atacar Então eu tenho que atacar um diferente, velho Vou atacar Espera aqui, eu vou voltar Não, eu cliquei pra voltar Que não deu certo, velho Então eu vou dar o slam pra cá Bater nele Perfeito Bati Eu vou sobreviver Meu Deus do céu Eu passei muito perto de cair, velho Eu tô quase caindo, mano Pô, cara Chegou uma galera aqui pra me atacar Eu tenho que dizer, Henry Eu tô impressionado Você é a primeira pessoa a escapar da parede O que eu tenho que fazer? Warp Star? O que eu faço? Você tem duas escolhas, Henry Henry Artbag, Warp Star, Surrender Tá surgindo mais opções aqui, cara Eu vou usar essa Warp Star Foi a primeira que apareceu Que ela fez O que aconteceu, cara? Eu consegui me segurar Cara, deu certo isso Funcionou, mano Caraca, mas eu acho que eu não apertei na estrela Eu sem querer, tipo assim, passou o horário Aí o objetivo era não apertar em nada Será que era isso? Então eu peguei o último final Mas deixa eu voltar, cara Gente, isso aqui eu quero entender como é que funciona, mano Deixa eu apertar a estrela, então O que acontece? Peguei uma estrela muito louca pra eu fugir E eu voltei pra primeira prisão, mano É sério isso, cara? Que azar, hein? Tá? Apareceu aqui a Airbag Vou apertar, então O que que faz? A Airbag salva as vidas Isso aqui é só coisa no caminhão Não adiantou de nada, né? Tudo bem A terceira opção, se não me engano, aparece uma terceira aqui, velho Estrela Airbag E desistir Vou clicar em desistir Você fez a escolha, cara? Desistiu E agora que eu desisti? O que acontece? Fui levado pra uma caixa De segurança máxima Tá, é, não deu certo, velho Então vamos voltar mais um pouco, velho Aqui no carro Faltou uma opção, mano Que foi É, a de cair, no caso eu já fiz, né? Beleza É, não foi muito inteligente isso daí, né? Vamos ser sinceros Então, beleza Só faltaram aqui mais cinco finais Pelo que eu tô vendo, velho Esse aqui, cara Eu fui direto no cara da espada do tanque Deu certo no cara da espada Não, tem que eu não fui Eu fui aqui na saída e vi o final O Fred, velho No tanque eu não fui Então vamos no tanque Tô aqui, contra o tanque E o cara É, atirou em mim E deu errado, né? Tá, tá, obviamente Então vamos nesse boxeador, velho Tudo bem, cara? Vem pro faixa, rapaz É, eu fui atacado É, não deu certo, né? Aqui eu também passei de primeira, mano Com o item, velho Se eu não fizer nada Eu só pego por esses caras Faz sentido Se eu pegar essa arma aqui Service cheat, no clip Peraí, que? O que é isso? Eu tô começando a passar pela parede, velho Que doideira é essa? Eu não entendi, mano É como se eu estivesse roubando do jogo agora, velho Que eu pudesse passar pelas paredes e tal, velho Que doideira, cara Tá, tá, tá Mas isso não deu certo, mano Então vamos tentar o web troll, mano É, não dá Eu tentei jogar que nem o Homem-Aranha Isso aqui não deu certo, né? Então, por fim, faltou essa daqui, velho A última falha, cara Que é acrobática Foi? A acrobática funcionou, mano Eu lembro, velho Não, o que eu tenho que fazer Então o que eu tenho que fazer é me esconder Perfeito, me escondi, beleza Fiquei numa cela E é Não deu certo, né? Eu fiquei preso na cela Com isso, eu consegui todas as falhas, cara Só que eu não consegui todas as bios, mano Olha aqui Na página 1 dessa parte Faltou esse cara aqui Que é o cara que me atacou no navio Eu lembro, velho Perfeito Eu consegui dele A minha página 2 tá completa, olha só Na página 3 Faltou alguns guardas Eu não lembro já que eles estão E na página 4 também faltou alguns guardas Olha, perfeito Então vamos do começo, cara Eu preciso pegar o cara que me atacou no navio Aí se é só eu vir aqui em mapa E olha só Nessa fuga daqui eu escolho o navio Da esse cara que eu peguei, perfeito Mas o cara que me ataca por trás Deixa eu apertar, deixa eu apertar Peguei agora, velho Perfeito, foi Eu desboquei ele, cara Estamos com a página 1 completa Com a página 2 A página 3 Que eu realmente não sei Onde é que eu acho esse cara aqui não, mano Mas pelo que eu tô vendo Isso aqui foi nas partes, ó Do topate Tá vendo que todos vocês estão aqui Estão com o símbolo do topate E que aqui termina, olha só Então não é do topate É um lugar depois, velho É junto com esse mago aqui, mano Só que eu não sei onde é que ele apareceu, velho Tem também aqui esses guardas, tá vendo? Talvez aqui na própria batalha Eu esqueci de pegar alguém, mano Ó, tinha achado um novo cara Entendi Ele é realmente dessa parte aqui, mano Entendi, cara Acho que eu já sei como é que eu pego Só que tem que ser muito rápido, mano É difícil Eu tenho que vir aqui Jogar o chapéu, beleza Vai aparecer uns caras perseguindo aqui no canto, velho Eu tenho que clicar rápido Aqui esses caras Três caras aqui eu acertei Não consegui Deixa eu ver se foi mesmo É isso, cara Eu completei a quarta página, mano Perfeito, cara Só falta então a terceira Com esses três caras, tá? Ah, tô vendo aqui, ó É esse lugar que tá 30C Tá vendo, ó? É esse lugar aqui, velho 30C Será que é esse cara? Só sei que é uma das opções Que vai aparecer aqui, velho Ah, não É esse cara, beleza Aqui, achei, achei Eu consegui, eu consegui Acho que eu consegui É quando eu liberou essa galera inteira Atendi, velho Será que eu consegui todos agora? Eu consegui, eu consegui Eu consegui geral, velho Completei as bios, cara Completei tudo Deixa eu ver Um, dois, três Faltou um pamã Que medo do céu Eu fumei burro, hein Tem algum cara aqui Que eu não peguei, velho Deixa eu ver onde é que ele vai aparecer Ah, ele saiu correndo, velho Não deu pra pegar, mano Tá, vamos tentar de novo Peguei, peguei, peguei Eu consegui todas as bios, cara Forre, mano Eu terminei o correndo do complexo, mano Só tá faltando agora o último, mano Completando a missão, mano Que parece ser um episódio muito louco, velho Olha isso, velho Tem 222 bios Caraca, tem muita gente 600 e 4 fails E 27 ativantes com muitos finais, velho Olha isso, cara Tá bom, vamos jogar, né E aqui, pelo visto, mano Eu posso escolher quais finais Eu passei pra vir pra esse ato, mano Que interessante, cara Então, por exemplo Eu posso escolher Porque eu roubei a esmeralda E aqui tá dizendo o que aconteceu, velho O rubi foi roubado deles O avião deles destruído O governo ficou doido E o líder de sobate fugiu Mas se eu vier nesse segundo aqui, por exemplo Eu ajudo o governo, ó Daí os líderes foram roubados, etc Cês lembram, né Da série que teve, velho E aqui, por exemplo Eu posso escolher Se eu sou aliado com a Ellie Ou a Ellie foi abandonada Eu não encontrei com ela, ó Tem vários aqui, velho Então eu vou escolher, cara Pra começar A da esmeralda E eu ter fugido com a Ellie, velho Vamos lá, mano Cara, que doideira, cara Tá, eu roubei Bom, acho melhor Cês lembram, né Eu fugi junto com a Ellie Com a motoca E agora, pelo menos Eu vou numa nova missão, velho O que tá acontecendo? Eu sei que tá demorando Mas já tô quase chegando Caraca, que doideira Isso já é o fato Com o Cartola, né A gente tem a base secreta aqui Ah, meu Deus do céu, mano É aquele clã, cara É aquele clã malvado, velho Eles tão atrás da gente, velho Pelo visto, o pessoal ainda tá seguindo a gente Pessoal da parede, velho Jesus Amado tá tendo maior guerra, mano Com o governo Com o pessoal do Topat Com o Henry E eles vão se dar mal Aqui no meio Tá, tá, tá Tudo bem O que a gente faz, velho Pra poder fugir dessa bagunça toda aqui, mano Corda e asa Tem essa RPG aqui Que é uma Rocket Launcher, né E um controle Que controle vai fazer? Eu vou colocar o controle de asa Vamos ver se funciona Oh, o controle de asa Saiu voando E... E deixou a gente lá Bem mal, né Então vou escolher aqui Asa e corda, ó Tá, a asa criou o corda E levantou eles Deu certo? Ih, rapaz Só que bateram neles, né Será que deu bom? Onde é que eles vão cair? Tá, eles caíram dentro Do lugar onde é que eles queriam ir, né Então deu bom, velho Ah, ele foi pega, cara Ele foi pega O que eu faço, cara? Eu uso uma máquina do tempo Kit de disfarce Com esse besouro, mano Eu vou usar a máquina do tempo Beleza, eu voltei no tempo Tô voltando, tô voltando, tô voltando E eu voltei há dois anos atrás, mano Olha que interessante E o que eu vou fazer aqui? Eu vou evitar eles, velho Mas eu irei eles Sempre que eu tô aqui uma pedra ali Pra eles virarem inimigos Aí a gente voltou pra esse tempo E agora o que vai acontecer? Eles não tão mais lá, mano Porque eles eram inimigos, cara Deu certo Que sorte, cara Cara, que doideira isso daí, hein, mano Quando a gente chegar no topo da torre A gente vai chegar no foguete A gente tem que fugir, velho Tomara que o cão na cartola Deixem a gente entrar Ah, eles tão aqui na porta Abre fogo Copiado Ih, rapaz, tá atacando a gente Deu ruim Corre, Yuri Bloca Usa o bloco Caraca, isso deu certo Tá bom, fugimos, fugimos Tem aqui os malvadões ainda, beleza Vocês não são topates Peraí, gente A gente tá aqui A gente quer se juntar a vocês Cara, você é o cara Que roubou o nosso lobby Ah, você é bem habilidoso A gente vai deixar vocês se juntarem Mas só se retomarem o lobby Não se mover isso deles De pertence a gente É, rapaz Vamos rir Agora vem o Charles Mano, tá uma guerra De todos os canos Que a gente tem que encontrar Até agora, mano Tá o líder de topate Tá o Henry Tá o governo Tá os caras da parede Tá atrás da gente até agora E o que a gente faz, mano A gente vai pra qual lado Tem que pro governo Pro cara da parede Pro protopate Ou pra nenhum Acho que eu não vou pra nenhum, velho Tô nem aí A gente saltou de lá Ela usou uma faca Pra segurar a gente E ah, não O foguete tá lançando, velho 5, 4, 3, 2, 1 Lança o foguete, velho Meu Deus do céu Porque a gente vai sobreviver aí, cara Não vai dar certo daí, né Tá, a gente filmou pra longe da terra No espaço E deu ruim, né Deu ruim, tá Então escolher nenhum Não dá certo, velho Tudo bem Vamos tentar então O que o topar me abandonou Da outra vez, né Então vamos tentar o governo Vamos pro governo Vamos pro governo Tudo bem Tá, caraca Deu uma arma muito doida pra gente, velho A gente tá atacando eles agora, mano Que da hora A gente destruiu tudo Caraca, que doido isso daí, velho E a missão foi completa Ótimo trabalho dos dois Caraca, esse é um dos finais, velho Que interessante, tá bom E eles... E a gente salva todo mundo, né Vocês estavam na lista de procurar por um tempo Mas obrigado pela ajuda hoje A gente não achou que podia confiar em vocês Desde a última vez Devemos uma pra você Então agora que você mencionou A gente tem um problema na nossa história com o criminal A gente cometeu alguns crimes, né Então, já sabia Acho que vocês merecem um perdão Eles perdoaram a gente, mano Que legal, cara Perdoaram nossos crimes Perfeito Mas aqui, meu Deus do céu Tem muitos lugares pra gente ir, né Se eu voltar pra cá, mano A gente pode escolher ainda O pessoal da prisão Que eu tava agora, né Ou quando eu tô parte, velho Eu vou escolher o pessoal da prisão, cara Tá, tá, tá A gente voltou pra eles, beleza E a gente foi preso, mano A gente foi preso Não adiantou de nada Eles levaram a gente pra prisão Eles deixaram a gente pro gelado, mano Que isso? Realmente não deu certo pra esses caras, óbvio Então vamos pro Clotopat Eles deram uma arma pra gente A gente começou a atacar os caras Perfeito Atacamos os governos Beleza, beleza E deu certo, mano Acho que esse aqui é outro final, hein, cara Não sei se a gente vai sair vivo, né A gente vai andar no foguete junto com eles, cara Missão completa? Que isso? Por que eles tão brigando com a gente agora? Você tomou tudo de mir Tá bravo Ah, é por causa da emeralda, cara Que eu roubei Que porcaria, cara Ataca ele, vai Isso Agora sim, cara A gente derrotou ele Entendi, velho E a gente consegue ir pro espaço, cara Não sei se a gente tinha esse objetivo de ir pro espaço, né A gente tá aqui na aeronave Ela se recuperou, etc E agora a gente é um novo membro da equipe do Clotopat aqui, velho Que doideira, hein E a gente prometeu retornar o Gobi Prometeu mesmo Tá bom, então O final aqui que a gente vira o Clotopat, né Tudo bem, cara Tem dois finais aqui, velho Entendi Mas se a gente voltar aqui, olha Só faltou umas coisas que eu não tentei, né A corda não funciona Eu fui pego, né Obviamente Ser pego, é Também não dá certo Meu Deus do céu, velho E não fazer nada eu vou de base Enfim, eu vou fazer aqui os outros finais que faltaram Depois de um tempinho fazendo Tá, ataquei o besouro O que é isso, velho? Tá bugando tudo, mano O que é isso, cara? Bugou tudo Ela ficou preta O que que aconteceu? Reiniciou o jogo, tá Mas tá tudo bugado O que que é? Bugou tudo, mano O que? Tá, isso foi legal, velho Mas eu vou fazer aqui o resto com vocês e já volto, cara E depois pegar todas as outras falhas Foram bem bobas algumas, né Já terminamos aqui a primeira história, cara Agora, eu tenho que voltar pro Hub E escolher o novo, mano Por exemplo, aqui Em vez de eu ter roubado isso aqui, cara Eu vou falar que eu ajudei o governo E eu não vou junto com a Ellie, cara Eu vou ser completamente diferente Eu vou que eu sou ainda ajudante do governo, cara E que eles me resgataram, lembra disso? Então vamos pra essa daí, velho Tá, beleza Pelo visto agora, cara Eu vim junto com o governo, mano Atacar aqueles caras, velho E eles têm um plano Ah, eles só construíram foguete, babá, babá Isso aí a gente já sabe, né Ó, e basicamente eu vou invadir junto com o Charlie, velho Em vez de ser com a Ellie, né Faz sentido, cara Dois horas antes do foguete voar, velho A gente tem que atrapalhar isso acontecer, cara Então tá, eu pusei aqui Que coisa doida é essa, mano Tá, eu tenho que parar, mano Como é que eu paro? Um piso É, não parece que vai funcionar, mano Ah, funcionou? Na verdade virou passiva de mim, né Não funcionou nada, cara Hum, um desenho Tá lá o target, beleza Eu coloquei uma nuvem na frente E viu que só tem nuvem Que isso? Funcionou? Ah, então agora parou aquela arma Tipo, de atacar a gente É perfeito, cara Agora acho que a gente consegue passar, né Como é que eu entro lá, mano? Eu tenho que entrar no foguete, cara Pra entrar no foguete eu tenho um trapézio Uma ponte invisível E um jetpack Então vamos no trapézio É, não sei se vai funcionar muito bem não, né Mas tudo bem Pega no trapézio e vou te levar de helicóptero, tá? Ele tá me levando, beleza Cheguei lá, entrei Tem uma galera nova aqui, hein Peguei tudo É, e todo mundo lá do clã tá lá, velho Que problema, hein, rapaz Se eu entrar nessa sala aqui de engine Eu consigo parar o foguete, mano Então esse é o meu objetivo, cara E ele vai fazer uma distração enquanto eu corro pra lá Vê qual vai ser a distração? Uma TV Um som muito louco Ou vou quebrar um robô, velho Não entendi isso aqui muito bem, não Eu vou botar uma TV Isso é uma TV gigante, velho Será que eles vão gostar? E eles gostaram, eu tô assistindo lá, velho E começou a rolar uma novela lá, velho O pessoal tá se divertindo Pera, eu comecei a assistir também É, não deu muito certo, né Eu fui meio pamonha Tá, então eu vou botar esse som muito louco Onda supersônica Tá, então eu tenho que cobrir meus ouvidos pra não me atrapalhar E é, não deu muito certo, né Não deu muito certo, velho Não adiantou de nada, cara Vamos tentar de novo E eu vou tentar esse robô maluco, mano Tá, ele tá hackeando alguma coisa Vai querer hackear um robô Olha pra mim, eu sou um robô que dança Me chamou a atenção de todo mundo Funcionou, velho, perfeito Tá, ele tá conseguindo entrar aqui na sala da engine Ele vai conseguir parar o foguete Ah, tem um monte de fio, hein Passei um pra baixo aqui Vê, que doideiro, hein Tá, e agora o que eu tenho que fazer, mano Eu posso apertar o botão de off Desligar Usar um peixe Vou usar essa ferramenta pra quebrar Então eu vou apertar o botão de off Faz sentido, né Desliguei É Todo mundo sabe que alguns offs Significam atacar Isso não tem o menor sentido, mas tudo bem Então vamos tentar outra coisa O que o peixe vai fazer, velho Que? O peixe quebrou o motor mesmo Funcionou Caraca, que doideira Tá, corre, Henry Corre, Henry Não, a gente não já vê que tá consertando o motor Não, ele faz só outra pessoa Eu vou pegar a build Todo mundo que tá aqui nos quadros Perfeito Deu um tempo pra mim, velho Agora eu consigo fugir Agora em resumo, ele tá falando Eu tenho que controlar o foguete por dentro, cara E pra isso eu tenho que ir pra lá, mano Eu posso trocar de corpo aqui Parece interessante Ah, rapaz, esses gais de giro Que sempre dão errado, hein Mas vamos tentar, cara Usei Troquei por esse cara É, funcionou E funcionou, mano Acho que funcionou, velho Você mudou o motor Ei, fiquei paradinho E eles viram que eu tô lá dentro Peraí, eu conheço você Você é o cara que acabou com a divisão da aeronave E agora tá aqui pra acabar com o resto de nós Hein, você tá em perigo, rapaz Diga bife de frango Tá, aí a pergunta é Como é que eu me dou com esse cara aqui, velho Um darto de sono Com esse negócio que faz um sonzinho aqui, ó Ou com uma sniper Vou usar uma sniper, óbvio Só que o Charles é muito ruim com a sniper, né Não sei se ele vai acertar, não, velho Ele sempre erra e acerta o cara Ele tá perdendo o controle, não Ele deixou a sniper cair, mano Vai dar ruim, velho É, é, é Deu ruim pro Charles, não deu? É, é, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Então vamos colocar o dardo de sono Melhor Beleza, tá atacando o cara E, é, não furou nem o vidro, velho Não deu certo, não, mano Não deu certo Então vamos tocar esse sonzinho aqui, né, mano Tá boitão Cara, o sonzinho é poderoso, mano Tira a arma do cara, perfeito Vai, passa, passa Perfeito, deu um socão, perfeito Agora dominei o foguete, mano É nosso, cara Eu completei a missão, mano O governo conseguiu, cara Perfeito, o pessoal foi tudo preso aqui do topate Tá vendo, ó E eu e o Charles, a gente virou meus amigos, né A gente é bom mesmo, velho Incrível, cara Ótimo trabalho, garoto Tá aqui o chefe, né Vocês fazem um time incrível E eu sou promovido pra operador especial do governo, velho E agora eu sou da equipe, velho, cara Que da hora Ficou maneiro Eu gostei desse final aqui, velho Ficou muito bom, mano Mas bom, tem algumas outras falhas que eu ainda tenho que conseguir, né, velho Então eu vou conseguir agora Inclusive, uma delas eu entrei no Mario 64 O que que tá acontecendo? Que isso, velho Eu entrei no Mario 64 e eu perdi É, eu não tô entendendo nada Essa daqui não fez o menor sentido, velho A outra eu viro um inseto Tento escapar, só que não dá certo Perfeito, mano Agora eu fiz todos os finais dessa parte também Agora eu vou escolher um outro final, mano Um que eu abandonei a Ellie E eu sou o líder dos topates, cara Aqueles malvadões lá do barco, mano Esse aqui vai ser completamente diferente, eu imagino, velho E agora eu vou ser amigo deles, velho Olha isso, mano Eu tô aqui tentando lançar os foguetes, cara Então essa é a base secreta do Kung da Cartola, né O que é o Top Hat O que aconteceu com esse cara? É, fui eu que batalhei com ele, velho É, perdão, rapaz Eu fiquei no comando, velho Enquanto você tava fora, cara Perdão Oi, eu sou a Ellie, eu sou nova aqui O que vocês tão fazendo? Vem, Harry, é Três dias depois de fugir da prisão Olha isso, mano Eu voltei pra cá, velho Caraca, eu, onde é que você tava? Ih, rapaz Ele tava preso na parede comigo Só que agora, se você lembra A Ellie agora é minha inimiga, velho Eu não salvei ela Eu sou a Ellie Eu vi que o líder dele aqui é ele Sim, eu segui ele Eu sou o líder daqui, verdade Nessa história eu sou, né Você não tem honra, Harry Você não tem dignidade Porque você não ajudou ela Ih, rapaz Agora o pessoal tá falando mal de mim Eu não quero que eu seja líder Ele invadiu aqui Roubou meu carro pra ele mesmo Ele não merece ser nosso líder Que isso? A gente deve jogar ele na prancha Quem tá comigo? Que isso, o pessoal foi me jogar na prancha Por que tão fazendo isso? Achei que o Ellie era um bom líder Ah, não Você foi desprovido do cão cartola Porcaria, velho Eu vou querer esse chapéu de volta Daí, pelo visto, eu vou ter que atacar todo mundo, né, velho Uli, eu vou fazer você pular Eu faço o quê? Eu uso uma serra elétrica Um helicóptero que voa Eu peço, por favor, eu uso um save state Eu vou pedir, por favor Ela não quer ouvir Não tá nem aí, menina Tá com ele, tudo bem Vou usar o save state Salvei o state, beleza Fui atacado É, não fez nada, né Vou usar o helicóptero Tchau, pamonha Beleza, eu vou sair voando E eu parei num outro lugar aqui Todo doido, mano Na área de segurança, cara O que tá acontecendo? Eu voltei pra aquele avião Ah, o que eu faço? Eu uso o chapéu top O mind priest Ou o Dave Vou usar o Dave É, não deu certo o Dave, né O pessoal me capturou, velho O que eles vão fazer comigo, mano? Eles todos foram liberados, beleza A serra em manhã foi completada Nem hoje não é mais o líder do que uma cartola E agora a gente tem mais ideias De como continuar Antes de surpresa Deuces E sei lá o que é isso aqui Vou descer aqui E cara, agora o pessoal tá lutando Pra que eu continue sendo o líder, mano Que doideira, cara Só que não deu muito certo, né Tá bom, esse ponto não deu certo, não Vamos aqui Surpresa meia-noite, velho Esse aqui vai ser interessante Vai ficar meia-noite Vai ter uma surpresa Beleza Tem até uma monguza aqui, velho Que maneirinha, velho Pegou uma monguza aqui pra mim Obrigado por me digitar Agora É... Isso aqui explodiu tudo, né Não deu certo, velho Tudo bem, não Então sobrou o pano deuses Vamos ver o que é isso aí Entrar na cápsula pra escapar Entendi, velho, tá É meio apertado aqui E é isso, a gente fugiu? Esse é o final? É o final meio porcaria, né Mas tudo bem É, pera, pera Não terminou não Eu acertei os caras com a cápsula O que a gente faz agora, chefe? A gente tá sozinho Bom, eu fujo dos caras, né Por causa que a Ellie era minha inimiga, né, mano E aí deu esses problemas, mano Então eu vou só terminar aqui essas falhas Que faltaram E tá pronto, mano Agora eu quero saber, velho O que aconteceria Se eu fosse da equipe do Topat Mas eu fosse o aliado da Ellie, velho Será que seria diferente, mano? Porque foi culpa dela De eu ter sido demitido dos Topat, né Então tá, agora eu sou amigo dela Perfeito E com isso, beleza A gente chegou aqui no pano Topat E agora eu chego junto com ela, velho Então essa é a base secreta do pano dos Topat É perfeito, isso aí É a gente mesmo Por que que eu fico esse cara? Ele foi derrotado pelo Henry, velho Foi isso que aconteceu Eu fiquei no comando Porque você tava fora, Henry Espero que você não se importe Pelo visto, o Henry se importa bastante Eu sou a Ellie Eu sou nova aqui O que vocês tão fazendo, rapaziada? Bem, Henry Lembra daquela estação orbitária Que eu tinha conversado com você? Então a gente continuou com o plano A gente já tem tudo que precisa Agora tem que ajudar eles, né, mano? E com isso, eles vão conseguir Ficar longe do governo Pra não derrubarem ele Ei, por que que você tá falando disso aí, cara? Eu falei que o Henry é o chefe Vem que eles tão meio suspeitos, hein, mano? Não sei se eu tô confiando nisso, não, cara Fuja, Henry Porque o governo tá chegando, mano Tem que correr, velho O foguete vai ser lançado em 5 minutos, mano A gente tem que sobreviver, velho Faz alguma coisa, Henry Então vamos tentar dar um super soco E se eu derrotei todo mundo, velho Funcionou? Foi a primeira vez É, só que eu caí, né? Meu Deus do céu, velho Então vamos voltar pra cá, velho Vamos usar esse look aqui Pra poder chegar nos caras, velho Perfeito, beleza Só que porcaria O governante pegou o pessoal, mano Não, cara Eu tenho que ajudar eles Como é que eu ajudo? Eu abandono Isso é uma arma muito louca Um helicóptero Vou abandonar, tô nem aí, fi É só esperar até que meu amigo Chegue aqui Sim, claro Eu tô caindo é fora, fi Tem um inimigo vindo É, eles me atacaram É o karma, né? É o karma Porque realmente não era pra ter Abandonado eles, velho Tudo bem Eu vou tentar de novo Só que da vez com o helicóptero E eu cheguei É, pô, de novo, velho Quem você pensa que você é? O Charles? De novo essa história Do helicóptero invadindo, mano Não, cara Então vamos usar Beleza, ataquei todo mundo Ó, derrotei geral, velho Ih, rapaz Tem uma galera que plantou bomba aqui, mano Que isso? Quem são esses caras? Tá, eu não posso deixar isso acontecer, velho Como é que eu impeço isso? Uma flauta Um revólver com bumerangue Eu vou usar uma flauta Nossa, eu toco mal, hein Isso funcionou? O que você fez? Passa ali e roubou a bomba Funcionou, velho Só que porcaria eu fui pedido, mano Tava me perguntando Tudo que você apareceria, cara Tá, como é que a gente ataca ele, velho A gente sumou num bicho louco A gente dá um ataque super rápido A gente dá um golpe estiloso deles Pô, bom A gente batalha em dupla Eu vou sumonar alguma coisa Sei lá O que você tá fazendo? Eu não sou um golpe? Eu tô sumando com um asteroide? O que é isso, cara? Tá vendo esse bicho esquisito Que pareceu lá na Terra? Pelo amor de Deus Ah, não Ele vai dar um kamehameha, mano Não, cara Pare com isso, velho Não, não É, todo mundo caiu fora da lá? É, todo mundo caiu fora, né Não, tudo bem Tá de boa Então vamos tentar O ataque rápido É, só que eu fui pra Disney, né Então não deu muito certo Então vamos tentar o estilo Derrotei um, derrotei um O estilo, enfim Só que não funcionou, né Eu só derrotei um Tinha que derrotar todo mundo, pô Então o único que vai funcionar É o Dualtech, eu acho, né, velho A gente batalhando em equipe Olha só Cara, aquele me deu um poderzão, velho Que eu fiquei atacando todo mundo ao mesmo tempo, mano Que doideira O que é isso, cara? Derrotei geral Hoje foram eliminados Funcionou, mano Só que o foguete tá lançando em um minuto, velho A gente tem que se apressar, cara A Ellie chegou pra ajudar Beleza O que é isso? Tem um robôzão muito louco aqui Pra não deixar a gente passar, velho A gente tem companhia Ellie 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 faz alguma coisa Mas que porcarinha, Ellie Se ela for atacar Não tem ninguém pra pilotar, né, tá Então tem que ser outra pessoa Eu vou selecionar o Palherma Eu vou selecionar o maluco aqui O do chapéu Vai, Handman Vai lá, rapaz O que é isso? Ele ligou o foguetão A gente passou direto É, só que foi rápido demais, né Não deu muito certo, velho Então eu vou me selecionar Eu O que que eu faço? Aí eu dei um sofrão lá no cara principal Beleza O pessoal conseguiu entrar, velho Só que eu fiquei pra trás, mano Mas eu fiquei que foi lançado, velho Só que eu sobrei lá, velho Pera, o Enia tá lá embaixo, velho Deu ruim Será que eles vão resgatar eu, cara? Eu quero ir pro espaço O que que eu faço, cara? Vou numa nuvem Inverto a gravidade Ou vou num tanque Eu quero ver a nuvem Isso, eu vi numa manoeuvadora, velho Ah, não, ela tá acabando Ela tá acabando Ela acabou Não deu certo, né Inverte a gravidade Será que vai funcionar? Tá, inverteu a gravidade de todo mundo Eu tô subindo Só que é Não dá pra descer mais, né Deu ruim, velho Ah, a outra era do tanque O que que eu faço com o tanque? Eu vou me atirar? Tá, com o tanque eu atirei E eu fui voando mesmo, mano Que doideira, cara Funcionou? Vai, pula Ó, o cara me salvou, velho Cê sabe Eu podia te soltar e ninguém ia saber Mas esse cara que me abandonou de novo, velho Mas por que eu faria isso? Não, ele não me abandonou, não Eu vi você lá embaixo Você salvou a vida pra salvar o clã Você ganhou o meu respeito Eu não posso pensar em uma pessoa melhor Pra liderar, gente A gente completou a missão Como o clã dos cartolas, cara Interessante, velho Graças ao esforço do reino A gente lançou a estação orbitária Perdemos alguns membros, infelizmente Mas com a estação em órbita A gente pode invadir Em qualquer lugar da terra facilmente E a L foi recrutada, mano Interessante, hein Ó o rei dos cartolas, velho Muito bom, mano Esse aqui, hein, velho Agora é só fazer os outros finais Que perfeito, mano Um que me interessa Que é completamente diferente, mano É esse aqui, cara Que eles acham Que eu fui morto E esse aqui Que eu fui perdoado pelo governo Então, ó Nesse aqui Cês lembram, cara A equipe do cartolas Eles tão sem o chefe Já que eu derrotei ele, né E eles tão falando Não, o plano tá indo bem Mesmo sem o chefe, cara E esse aqui sou eu, né, mano Disfarçado, cara Ó, eu roubei o plano deles, mano Interessante E aqui tá um dia Antes do lançamento do foguete Eu tô aqui num tanque Muito louco, velho Muito atrás, mano Pelo twist nesse trem Tem alguma coisa importante Caraca, tá completamente diferente Essa parte da história, velho Olha como é que muda, mano Aí eu posso atirar neles Eu posso bater de cara na parede Ou juntar as caravanas Eu só bater de cara na parede O que acontece, hein? Joveque, o carro foi atacado por um tanque Ih, rapaz No caso fui eu, né Funcionou isso? Só que tem esse cara aqui Tentando me parar, velho Entendi Então isso funcionou, mano Tá, entra, entra Entra no trem Funcionou? Tá todo mundo pronto? É Tinha todo um pessoal aqui Pronto pra me atacar, né Quando eu entrar Se tudo bem, tudo bem Vamos tentar de novo Entra no comando Perfeito Eu consegui vir pro carro, velho Foi? É, se ele vai me jogar, né Porcaria, velho É, não deu certo, né O terceiro, a opção é agilidade Cê age, vai Eu tenho o cara Cara, beleza Eu consegui fugir Eu tenho que fazer tudo aqui Porcaria, hein Mas eu não entendi Esse trem faz parte do clima, mano Mas eu não entendi como, cara O legal é que se a gente entender tudo A gente vai entender todas as histórias, né Menos todas as perspectivas Tá, beleza Agora que eu entrei no trem Tem esse cara aqui que tá atrás de mim, velho Eu sei que tá causando toda essa confusão, né Eu não queria usar isso Que isso, velho Virou uma batalha de Undertale, cara E tá, mano Por que eu posso virar a batalha de Undertale, cara Eu posso temer-se com ele, né Posso liberar ele E começou uma batalha, mano Caraca É, eu fui derrotado Não deu certo, velho Tudo bem, tudo bem Caraca, que doideira isso aqui, mano Aí se eu voltar, beleza Não, não quero mercy Mas se eu usar um item chamado espelho, cara Eu equipei o espelho Aí eu refleti o ataque, mano Funcionou, cara Olha, eu derrotei ele Que doideira Funcionou, velho Ah, beleza Eu consegui Só que eles não conseguem entrar pra me atacar, velho Perfeito, cara Agora, como é que eu fujo, mano Pela terra Pelo ar Ou pelo mar Tá, eu acho que pelo ar Será que isso que funciona, mano? Por que eu fazer isso voar, velho? Isso Tem uma mola aqui do nada Voou um negócio E... Tá pelo mar, então, mano Ativou um negócio muito louco Que trouxe ele aqui pro mar E eu consegui fugir, mano Eu consegui fugir, cara Eu capturei o negócio do trem, velho E ó, esse aqui é o novo final, mano Interessante, cara E pronto, mano Eu também tenho aqui todas as falhas, cara Agora Esse de eu me fingir de morto É muito interessante, mano O que acontece Ao invés de ser perdoado pelo governo Eu ser dos cartolas, cara Acho que isso pode dar um lugar interessante, hein, velho Então eu sou o líder dos cartolas Mas quando eu tava fugindo da prisão Eu me fingi de morto Então ninguém sabe que eu tô vivo, cara Tem uma galera aqui no bar Perfeito Nossa senhora O pessoal não tá bem aqui, não, hein Aí eles tão falando aqui Ah, é que o comando do cartola Não tem chance contra a gente, etc Aquela coisa de guarda doido, né O que vocês idiotas tão fazendo A gente tem que decolar agora, gente Vocês são os piores, venham Tá E eu tô lá disfarçado por lá, mano Perfeito, cara E eu vou secretamente junto Do avião do governo, velho Tá, beleza É que tá, né, mano Lembra, cara Agora que eu sou do clã deles Ih, rapaz Eu fui jogado Eu quero que esse voo Aconteça de verdade, mano Eu quero que ele dê certo, cara Porque isso é bom Com o comando do cartola Que eu faço parte agora Então eu tenho que dar um jeito De chegar lá sozinho Sem ninguém saber que eu tô lá, cara E eu posso usar uma corda Subir Ou abusar As coisas da física, velho Do jogo Que maneiro Eu vou fazer isso daqui Abati na pedra Isso Eu saio voando Eu vi que o novo líder Do... Do... Dos cartola estão desaparecidos Após 10 contos que ele apareça Estrague tudo, cara E acho que ele vai ganhar, né Porque eu vou aparecer Estragar tudo, óbvio Só que tem um guarda lá em cima, mano Eu não posso ser visto, velho Então eu vou usar Uma faca Um equipamento de lag Ou uma laranja Que se duplica Eu não queria isso, velho E eu não dupliquei Vai ser interessante Um foi derrotado Mas o outro ficou vivo Caraca, deu certo Pera, não Pera, por que não deu certo? Pera, esse não é o range original A gente não vai seguir uma cópia Acho que faz sentido, né Vamos tentar a faca Tá, beleza Vem pro fight, vem pro fight Só que ele só me acertou, né A faca não adianta, né Pra falar a verdade Então vamos testar esse lag switch aqui O que isso aqui faz, cara? Deixa a pessoa alagada Que que é isso? Olha o lag, velho Ele tá me atirando Eu tô me correndo aqui Não tá funcionando E eu já fui pro outro lado, velho Funcionou, cara Tá, entra aqui, perfeito Agora como é que eu entro nesse tanque, velho Eu sequestro ele Eu vejo um tutorial na internet Ou uso esse aparelho esquisito aqui Deixa eu ver esse aparelho esquisito O que é isso? Meio que uma alavanca Controle remoto, é Só sei que ativou, velho Deu certo, cara Eu achei que o tanque não tava funcionando Ih, rapaz O negócio ficou doido aqui, velho Que isso, mano Ah, beleza Eu consegui escapar de geral Mas eu fui pego, velho Perfeito Então eu fiz outro final Só que, pra ser sincero Agora esses finais estão muito parecidos, cara Mas eu acho que eu já completei o suficiente no jogo, velho Se vocês quiserem que eu termine o resto, é só falar Então é isso Tchau Você encontrou os três problemas escondidos? Não Foram esses os lugares que eles apareceram